9 horas com 56 minutos, vou fazer a chamada dos vereadores presentes da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo requerimento 873, barra 2023, a CPI de ônibus sem qualidade. Vereadora Eloide, presente? Presente. Pode deixar no mudo aí, por favor, obrigado. Vereador Henrique Braga, presente? Presente. Vereador Braulio Lara, presente? Presente. Vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, presente? Presente. Obrigado. Vereador Juliano Lopes, presente? Vereador Wesley Moreira, presente? Vereador Jorge Santo, eu estou presente. Então, havendo coro, com a maioria dos membros desta comissão, abrimos a nossa reunião. Reunião é ordinária, não é isso? Extraordinária, não precisa. Beleza. Então, comissão de aprovação das atas da reunião, sexta e oitava, visto não ter havido impugnação desta nos termos regimentais. Vamos inverter a pauta aqui, vamos para o item 1, para depois a gente poder seguir a nossa ativa dentro dos nossos trabalhos. Discussão e votação, proposição da comissão. É um requerimento de comissão 2340, barra 2023, ele se encontra em turno único. Ele é vinculado a um requerimento 873, barra 2023. É uma solicitação de um pedido de informação, destinatário do requerimento, representante legal do consórcio operacional de transporte coletivo de passageiros de ônibus do município de Belo Horizonte, Transfácil, Raílson Guimarães, de Andrade. Finalidade do requerimento, solicitar as seguintes informações. A, apresentar a cópia de todas as atas dos quadros do consórcio, que compõem o sistema de transporte do município, com as empresas eleitas líderes de cada consórcio em cada período, desde janeiro de 2020 até a presente data. B, apresentar a planilha com informações sobre todos os repasses, pagamentos realizados mensalmente, incluindo o subsídio concedido pela PBH para todas as empresas pertencentes a cada dos quadros consórcio do município de Belo Horizonte, Minas Gerais, desde janeiro de 2020 até hoje. Incluindo as indicações pelas empresas para receber os valores, prazos de resposta, 10 dias úteis. A autoria é vereador Jorge Santos. Eu coloco em discussão, eu coloco em votação, eu estou de acordo com o requerimento. Como é que vota o vereador Aluíde? De acordo. Como é que vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do requerimento. Vereador Juliano Lopes? Vereador Wesley? Então fica aprovado o requerimento de comissão 2340, barra 2023. Item 2 da pauta é o requerimento de comissão 2361, barra 2023, se encontra em turno único. Ele é vinculado ao requerimento 873, barra 2023. O requerimento é uma solicitação de um pedido de informação ao destinatário representante legal da empresa da BH Lette Transporte, CSA. Esté das Graças Ferreiras, Comis Borja. Finalidade do requerimento é obter a informação quanto ao contrato mencionado pelo senhor Nilo Gonçalves Simão Júnior, da sétima reunião realizada no dia 28 de outubro de 2023, para que sejam enviados contratos que subsídio alteração da composição do consórcio por meio de aquisição de contas da Viação Torres, prazo para resposta a cinco dias úteis. Autoria, vereadora Luide Gonçalves. Eu coloco em discussão, vamos para a votação como voto o vereador Wesley, como voto o vereador professor Juliano, como voto o vereador Sérgio Fernando, pela aprovação, como voto o vereador Laura Lara, de acordo, como voto o vereador Henrique Braga, de acordo, como voto a vereadora Luide, de acordo, e o vereador Jorge Santos também estou de acordo, está aprovado o requerimento de comissão 2361-2023, turno único. Vamos para o item 3 da pauta. É um requerimento de comissão 2362-2023. Se encontra em turno único. Ele é vinculado ao requerimento 873-2023. É uma solicitação, realização de motiva. Finalidade do requerimento. É informar o administrador das empresas, intimar o administrador das empresas coletivas Boa Vista Limitada, Ricardo Célio dos Santos, para pessoalmente prestar informações pertinentes à negativa por parte do coletivo Boa Vista Limitada. E a substituição da Viação Torres Limitada, pelas empresas BH Leste, Transporte CA e o Consórcio BH Leste. Data 28 de setembro de 2023. Alguém deixa o microfone no mudo, por favor? Obrigado. Horário às 9 horas e 30 minutos local. Plenário Camil Caram. Há convocação de autoridades. Autoria, vereador Luiz Gonçalves. Esse daqui está normal, né? Por favor, Luiz. Presidente, eu gostaria só de alterar aí o plenário, para o Vécio, por gentileza. Ok. Então fica aqui só acrescentando o requerimento que será no plenário ao Vécio Arantes. Em discussão, em votação, como vota o vereador Wesley? Vereador professor Juliano? Mas não está votando. Vereador Sérgio Fernando, como vota? Pela aprovação do requerimento. Vereador Brauro Lara? De acordo. Vereador Henrique Braga? De acordo. Vereador Aloide? De acordo. E o vereador Jorge Santo voto de acordo. Então está aprovado o requerimento. É item 3 da pauta. É o item 3 ou 2? É o 3, né? Item 3 da pauta. Requerimento de comissão 2362, barra 2023. Só lembrando que foi alterado para o plenário ao Vécio Arantes. Item 4 da pauta é o requerimento de comissão 2363, barra 2023. Ele se encontra em turno único. É vinculado ao requerimento 873, barra 2023. É uma solicitação de um pedido de informação. O requerimento tem o destinatário de representar legal BH Leste, transporte-se-á, na afinidade de obter notas e quaisquer outros documentos de faturamento das empresas com manutenção. E conserto do veículo flex de 2554, que operava na linha 5503A, decorrente do acidente ocorrido no dia 20 de maio de 2023. Prazo para resposta 5 dias úteis. Autoria vereadora Luiz Gonçalves. Eu coloco em discussão. Eu ponho em votação como voto o vereador Wesley. Wesley, está conseguindo me ouvir, Wesley? Wesley? Como voto o vereador professor Juliano? Vereador Sérgio Fernando? Como voto o vereador Sérgio Fernando? Alguém está conseguindo ouvir a gente aí? Wesley? Agora eu estou escutando, tinha ficado mudo. Ah, ok. Então vamos lá. Tinha sumido aqui e voltou. Ah, então tá bom. Vou começar de novo, tá? Vou fazer de novo aqui. Então, nós estamos aqui no item 4 da pauta, que é um requerimento 23. 63 barra 2023, ele é turno único, ele é vinculado a um requerimento 873 barra 2023, solicitação, pedindo informação. O destinatário representante legal da BH Leste, transporte CA, finalidade de obter notas e quaisquer outros documentos de faturamento da empresa com a manutenção do conserto do veículo prefixo 2554, que operava na linha 5503A, decorrente do acidente ocorrido no dia 20 de maio de 2023. O prazo para a resposta cinco dias úteis é da autoria, vereador Aluíde Gonçalves. Como voto, vereador Wesley? Voto com requerimento. Obrigado, vereador. Como voto, vereador professor Juliano? Não entrou ainda. Como voto, vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do requerimento. Obrigado, vereador. Como voto, vereador Braulio? De acordo. Obrigado. Vereador Rick Braga? De acordo. Como voto, vereador Aluíde? De acordo. E o vereador Jorge Santos também estou de acordo. Então está aprovado o requerimento de comissão 2363 barra 2023, turno único. Vamos para o item cinco da pauta. É um requerimento de comissão 2364 barra 2023, se encontre turno único. Ele é vinculado ao requerimento 873 barra 2023. É uma solicitação de uma realização de motiva. A finalidade do requerimento é intimar o sócio das empresas Viação Torres Limitada para pessoalmente prestar informação pertinentes às inúmeras denúncias de cumprimento do contrato da prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiro por ônibus de Belo Horizonte e a má qualidade da prestação do serviço por parte, então, da aviação Torres no consórcio BH Leste, bem como sobre as sucessivas alterações no estatuto social nos demais registros do consórcio BH Leste. data 14 de setembro de 2023, horário às 9h30 da manhã, local plenário Alvesio Arantes, a convocação de autoridade, autoria vereadora Luíde Gonçalves. Eu coloco em discussão. Vou colocar em votação como voto o vereador Wesley. Qual o requerimento? Como voto o vereador Sérgio Fernando. Pela aprovação do requerimento. Como voto o vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto o vereador Aluíde. De acordo. Como voto o vereador Braulo Lara. De acordo. E o vereador Jorge Sérgio também estou de acordo. Então, está aprovado o requerimento de comissão 2364-2023, turno único. Item 6 da pauta. É um requerimento de comissão 2378-2023. Ele se encontra em turno único. Ele é vinculado a um requerimento 873-2023. É uma solicitação de reeleção de um motivo. A finalidade. É informar o administrador do consórcio operacional de transporte coletivo de passageiro por ônibus no município de Belo Horizonte. É transfácio para, pessoalmente, prestar a informação pertinente sobre a destinação de valores das empresas operadoras do transporte público coletivo de passageiros de ônibus no município. A data, dia 28 de setembro de 2023. O horário de 9 horas e 30 minutos. O local será no plenário Alvesio Arante. A convocação de autoridades. Autoria vereadora Luíde Gonçalves. É porque o outro foi aprovado no mesmo horário. Pode. A gente pode alterar para 10h30 e 30 minutos. Dá tempo? O outro vai vir no mesmo dia. É no mesmo dia. Beleza. Então, vamos lá. Em discussão. Em votação. Lembrando que vamos ter a alteração de horário para as 10h30. Como vota a vereadora Luíde? De acordo. E o vereador Joaquim, está de acordo. Vereador Henrique Braga? De acordo. Vereador Brado Lara? De acordo. Vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação. Vereador Wesley? De acordo. Então, está aprovado o requerimento de comissão 2378 do bairro de 2020. Eu já votei. Lembrando que foi alterado para as 10h30. E só recapitulando, votei, mas continuo votando. Estou de acordo. Requerimento item 7. É um requerimento de comissão 2379, barra 2023. Se encontre turno único. Vinculado ao requerimento 873, barra 2023. É uma solicitação de um pedido de informação. Destinatário, representante legal das empresas BH Leste Transporte, CA. Esté das Graças Ferreira, Gomes Borges. A finalidade do requerimento é obter uma informação quanto ao patrimônio líquido da empresa BH Leste Transporte, CA. Adquirido posteriormente, posterior à integração ao consórcio BH Leste. Prazo para resposta, 5 dias úteis. Autoria, vereador Aloide Gonçalves. Eu coloco em discussão. Vamos para a votação. Como vota o vereador Aloide? De acordo. Vereador Henrique Braga? De acordo. Vereador Brado Lara? De acordo. Vereador Sérgio Fernando? Vamos lá. Pela aprovação. Vereador Wesley? De acordo. Eu também, vereador Jorge Estão, estou de acordo. Então, está aprovado o requerimento de comissão 2379-2023, turno único. Outros assuntos. Resposta a requerimento de indicações da comissão. É um ofício em resposta ao requerimento de comissão 2154-2023. Vinculado ao requerimento 873-2023. Autoria da vereadora Aloide Gonçalves. Resposta do ofício da SMGO. De número 770-2023. Requerente ao secretário municipal de adjunto do governo, subsecretário. Beleza. Obrigado. O item 2 é um ofício de resposta do requerimento de comissão 2155-2023. Já se encontra nos anéis desta casa. Item 3 é um ofício de em resposta ao requerimento de comissão 2166-2023. Vinculado ao requerimento 873-2023. Também já se encontra nos anéis desta casa. Então, nós vamos iniciar, então, a nossa otiva, que foi a convocação do vereador Jorge Sando, presidente da comissão parlamentar de inquérito. Convoca nos termos regimentais ao vereador Aloide Gonçalves e os demais membros desta comissão. Então, vamos chamar para compor a mesa conosco o Fabiano Borges, representante legal da empresa Transoeste Transportes Urbanos. Por favor, fique à vontade. Presidente Jorge, bom dia. Bom dia, Juliano, meu querido. Apenas para anunciar a minha presença, tá bom? Ok, sua presença foi anunciada, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado. Nada. Muito bem, vamos em frente. Senhor Fabiano Borges, eu vou ler aqui ao senhor um termo de juramento, tá? Depois o senhor responde. Presidente, solicito a testemunha que represente ao compromisso nos termos do artigo 203 do Código Penal, de Código do Processo Penal, de informá-lo que faça afirmação falsa ou negativa ou calar a verdade, poderá incorrer num crime de falso testemunha, de acordo com o artigo 343 do Código Penal. Pergunto ao senhor se está de acordo, por gentileza. Sim. Por favor, queira ler esse que está aí ao seu lado. Eu, Fabiano, 43 anos de idade, estado civil solteiro, residente em Belo Horizonte, Minas Gerais, profissão administrador de empresas, cuja atividade é desenvolvida no endereço Rua Flor de Pitangueira, 120, Bairro Independência, Barreiro, Belo Horizonte. Prometo dizer a verdade, relatando sempre o que souber, explicando sempre as razões da minha ciência sobre o fato ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Obrigado. Só quero só lembrar que temos a presença do nosso amigo ex-vereador Welito Sapão. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, vamos iniciar aqui os nossos trabalhos. Passar aqui para o meu companheiro vereador Rick Braga. Vou passar agora a palavra. Alguns vereadores querem iniciar. Vamos primeiro quem está online e quer começar ou não vamos começar por aqui quem está presente. Tem alguém aí que está querendo fazer alguma pergunta? Então, vamos começar pela Luíde. Luíde, bom dia. Pois não. Eu gostaria só de já fazer uma observação, vereador Wesley. Por favor, vereador. Fique à vontade. Bom dia a todos aí. Bom dia ao que será ouvido hoje, né? O senhor Fabiano. Bom dia especial ao Welito Sapão, que está presente aí, né? Anunciado. Uma grande referência na nossa região barreira. Gostaria de já iniciar essa oitiva realmente externando a minha preocupação e a minha tristeza. Um acidente ocorrido hoje, com a linha 318, no Bom Sucesso. A gente agradece a Deus, né? Por não ter acontecido nenhuma fatalidade, nenhuma morte. Mas os relatos que a gente recebe é que o ônibus estava cheio. E até então, o que tem sido falado é que o ônibus perdeu o freio. E essa é uma expressão que me deixa muito preocupado, porque essa expressão, perder o freio, me faz lembrar de um acidente no bairro Mangueiras, com a linha 305, no ano de 2018. Se não me falha a memória. Então, assim, triste coincidência, né? No dia que estamos ouvindo aí o senhor Fabiano, um acidente tão sério e tão grave hoje, no bairro de Bom Sucesso, um lugar muito íngreme, né? E já gostaria de ouvir do senhor Fabiano aí o que ele já tem de informação sobre esse acidente. Caso vereador, essa é a sua pergunta para o Fabiano, não é isso? Obrigado. Fabiano, fique à vontade, pode responder ao vereador Wesley. Bom dia a todos, bom dia vereador. Realmente, esse fato ocorreu hoje, o carro é o veículo 3536, ele está regularizado com a autorização de tráfego em dia, com a manutenção em dia, com os pneus. Então, quando se fala perder o freio, evidentemente que tem que ter uma apuração dos fatos. O fato ocorreu hoje cedo, naturalmente, o veículo já está sendo periciado pela nossa equipe de manutenção, até então, para ver o que foi. Foi falha humana, foi falha mecânica, mas o veículo estava 100% regularizado. O vereador Wesley quer fazer mais alguma pergunta? Está satisfeito com a resposta dele? Qual é o ano desse veículo? 2014, vereador. Mercedes-Benz. 2014. Perfeito. Então, tranquilo. Eu já estou chegando presencialmente aí, a gente continua. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, meu amigo. Mais algum vereador que está online gostaria de fazer alguma pergunta? Porque depois nós vamos ficar focado mais os que estão presencialmente aqui. Mais ninguém? Então, passa a palavra à vereadora Loíde, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, vereadores, assessores. Bom dia, senhor Fabiano. Nós já vamos iniciar com as perguntas, aí o senhor, por gentileza, possa ir nos respondendo. Eu gostaria, senhor Fabiano, que o senhor fizesse para nós, agora no início, um breve relato, se o senhor já trabalhou em alguma empresa, como que iniciou nesse ramo de transporte. O senhor vai fazer um breve resumo das suas atividades hoje na área do transporte. Bom dia, vereadora. Eu já estou no transporte desde 2001. Eu comecei sempre em Belo Horizonte, ou seja, tem 22 anos que eu opero o transporte público de Belo Horizonte. Eu comecei lá em Justinópolis, na região norte de Belo Horizonte, em dezembro de 2001, e fiquei até outubro de 2012. Eu comecei minha carreira lá na aviação Jardins. Na época, meu tio e a sociedade dele adquiriram a empresa da aviação Soares Andrade, no qual foi vencedora da licitação de 2008. E eles ficaram três anos no sistema, não ficaram satisfeitos. E eu, na época, era um garoto. Entrei, fui aprendendo. Nós começamos lá a empresa com 56 ônibus, OH-1621, motor traseiro naquela época ainda. E, quando eu saí do sistema, alhei à minha vontade, porque nós prestamos, eu prestei, minha equipe toda da aviação Jardins, prestamos bons serviços. Nós saímos de lá em outubro de 2012, com 107 ônibus. Tivemos um crescimento na região, com a idade média da frota entre 3,5 e 4 anos, com todas as contas em dia e garagem própria. Na época, eu era voto vencido, e o meu tio e o sócio dele eram majoritários, e eu não tinha condições de comprar a parte dele. Então, saí chateado pelo trabalho que nós fizemos. Fiquei 3 anos fora do sistema, 13, 14, 15, e 16, eu retornei ao sistema, apareceu uma oportunidade, como eu sou do ramo, conheço Belo Horizonte, conheço o transporte, conheço a forma de remuneração. E encarei esse desafio que apareceu para mim. E assim estou até hoje, lá na Transoeste do Barreiro. Sou formado em administração, formei na FUMEC. Comecei em 2000, formei em meados de 2004. Então, basicamente, minha vida inteira foi dentro de uma garagem de ônibus. O tempo tem que o senhor estar nessa atual empresa? Fevereiro de 2016 até a data atual. Sr. Fabiano, o senhor poderia nos informar, às vezes, até uma pergunta assim, a fonte de renda do senhor, se o senhor possui outras empresas, como que funciona aí essa questão da renda do seu patrimônio? O senhor poderia nos falar, por gentileza? Não, no momento eu não possuo outra empresa, a única empresa é a Transoeste, hoje eu vivo da Transoeste. Poderia nos informar, quais são os sócios da empresa Transoeste? A sócia da Transoeste é minha mãe. Qual é o nome dela, por gentileza? Adenilda. Adenilda, é sua mãe. Eu gostaria que o senhor nos enviasse aí a cópia do Estatuto e as Alterações Societárias da empresa. O senhor pode anotar? E aí, o senhor poderia ter essa específica que consta aí a senhora Adenilda, não é? Adenilda, de quem? Borges Vieira. Adenilda Borges Vieira. O senhor responde como representante legal da empresa e a que título o senhor responde? Sim, eu sou procurador, eu tenho procuração e a gestão da empresa é toda comigo. O dia a dia, a operação, a manutenção, enfim, a gestão toda da empresa é comigo. Qual que é o seu papel hoje dentro da empresa? Hoje eu sou o líder, o gestor da empresa. Operação, manutenção, administrativo, financeiro, tudo se reporta para mim. Evidentemente que eu tenho minha equipe, eu tenho 300 colaboradores. Mas a decisão final, a gestão da empresa, a tomada de decisão, ela é toda comigo. A Transoeste, ela constava no contrato inicial de concessão em 2008, a empresa Transoeste? Eu acredito que não, porque eu participei da licitação de 2008, pela outra empresa. Ela não estava. Naturalmente, ela entrou posterior e quando eu cheguei no sistema em 2016, que eu retornei, ela já estava no sistema. Então, quando, em 2008, ela não estava, essa empresa Transoeste, ela não constava, então, na licitação e da concessão? Não. O senhor poderia me informar quando ela foi substituída e se houve a anuência por parte do Poder Público? Olha, a data, exatamente, eu não sei porque eu não participei, eu estava fora do sistema, mas eu acredito que, naturalmente, ela teve a anuência do Poder Público, porque ela está operando regularmente. Então, isso aí foi anterior à minha chegada. Então, eu não consigo precisar da data, mas, naturalmente, teve todo o trâmite legal. Então, eu gostaria também que o senhor pudesse, pode ter anoto também, enviar o contrato de composição do consórcio, a alteração do consórcio e o processo de anuência da empresa Transoeste. Fiz lá um prazo, tá? Cinco dias úteis. Isso. É melhor. É cinco dias. Estava pedindo 24, é cinco dias. Vamos colocar o prazo todo de cinco dias, então. Dependendo tanto dos documentos, não tem como mandar em 24 horas. Vamos manter cinco dias úteis. Igual outra empresa, a gente também abriu o prazo para cinco dias úteis, eu acho que cinco dias úteis está de bom tamanho. Ok. O senhor se lembra como que foi esse processo de anuência por parte da prefeitura, da empresa Transoeste? Não, não me lembro, porque eu não participei. Quando eu retornei, ela já estava devidamente cadastrada com todas as anuências. Então, eu não participei do processo de inclusão da Transoeste no sistema. Mas o senhor teve acesso à documentação? O senhor chegou a conferir? Eu conferi, sei que ela está regularizada. Porque ela tem todas as anuências. Eu não tenho documentação. Mas lá no nosso consórcio, no qual ela faz parte, o DES, tem tudo lá. Naturalmente, tem tudo lá e vai ser enviado. O senhor sabe me informar se a empresa Aviação Paraense, ela tem os mesmos sócios da empresa Transoeste? Trata-se da mesma empresa? Hoje ela tem. Ela foi adquirida em 2018. Então, hoje ela é o mesmo quadro societário da Transoeste. A Aviação Paraense, ela ficava ali na Milka Cabral. E depois eu juntei em tratativas com o proprietário antigo, que já estava sem condições de seguir no sistema. E hoje a operação, ela é toda dentro da garagem da Transoeste. A garagem da Milka Cabral já não existe mais. Então, a empresa Paraense tem os mesmos sócios da Transoeste? Positivo. Como que o senhor adquiriu a empresa Aviação Paraense e a que título? No início de 2018, o antigo sócio da Aviação Paraense me procurou. Já era um senhor, mais de idade, já estava cansado, desgastado. E o sistema já estava iniciando, já com um pouco de desequilíbrio. E ele não queria fazer os investimentos necessários, ou ter a paciência, ou ter o suporte financeiro para esperar o sistema equilibrar. E não tinha sucessão também. Me procurou, eu encarei o desafio, as duas empresas têm sinergia de linha, foi bom para o sistema, redução de custo de duas garagens. Nós passamos a operar em uma garagem. E eu encarei esse desafio e assim eu fiz e assumi a Paraense no segundo semestre de 2018. Segundo semestre de 2018. E a que título que foi? Como que foi feito? Sessão, como que foi feita essa negociação da Paraense e com o senhor? Como que foi feito? Que título? Como que foi negociado isso? Foi negociado um contrato de compra e venda. Compra e venda? É. Eu assumi os ativos da Paraense, o passivo também. Paguei muito trabalhista, paguei muito fornecedor na época que estava comprometido. Recisão, eu fiz todos esses investimentos iniciais para sanear a empresa, porque ela não tinha condições mais de continuar no sistema. E o restante parcelado. As frotas da aviação paraense, elas são as mesmas da frota da empresa Transoeste? A frota da Paraense, na época, ela era maior do que a Transoeste. Se não me engano, tinha uns 40 carros da Transoeste, a Paraense tinha uns 80 e poucos. Eu coloquei os ônibus da Paraense na garagem da Transoeste e hoje é uma operação só, tudo em nome da Transoeste. Então, os ônibus são diferentes, naturalmente. Hoje, pode ter algum que tenha propriedade da Paraense ainda, porque o quadro societário é o mesmo. É isso, mais ou menos. Então, as frotas, a pergunta foi, as frotas da aviação paraense são as mesmas da frota da empresa Transoeste? São as mesmas? Qual tem essa diferença? Da Transoeste é uma, da empresa, a Paraense é outra? A frota, a titularidade, vamos falar assim, do documento, tem alguns em nome da Transoeste e alguns em nome da Paraense. A titularidade do DUT. Mas hoje, todas fazem operação das 26 linhas que a Transoeste opera hoje. Essas 26 linhas, naturalmente, não eram todas da Transoeste. Era uma parte da Transoeste e uma parte da Paraense. Então, todos esses ônibus operam as 26 linhas que a Transoeste opera hoje. Então, são as duas empresas que operam essas 26 linhas, que é a Transoeste e a Aviação Paraense. Isso. Todas são dadas do consórcio 10? As duas empresas fazem parte do consórcio 10. O senhor poderia me informar qual é a idade média dessas frotas? Hoje, a idade média da frota da Transoeste, ela está em 8 anos. Eu só esqueci de pedir ao senhor também, se o senhor puder anotar, por gentileza, esse contrato também, se o senhor puder nos enviar aqui, o contrato de compra e venda e a documentação dessa empresa também, da nova empresa em Paraense. Por gentileza. Esse contrato de compra e venda, eu tenho que ver com o departamento jurídico, tem cláusula de confidencialidade que eles colocam, eu tenho que ver com a outra parte, eu tenho que analisar juridicamente. Mas, se tiver tudo dentro da normalidade, eu entrego, mas eu tenho que analisar isso, porque tem cláusulas lá de confidencialidade. O senhor poderia me informar se essa aviação paraense, ela constava no contrato inicial da concessão? Sim. Ela constava? Sim. A empresa paraense? Paraense. Ela participou da... Da licitação. 2008. O senhor poderia me informar também se a empresa mudou de dono e, se ela tiver mudado de dono, se houve essa comunicação ao consórcio respectivo e também à prefeitura? Eu falo isso da Paraense. Ela mudou, teve alteração contratual do antigo dono e passou para o mesmo quadro societário da Transoeste. E isso, sim, foi comunicado ao consórcio 10, no qual as duas fazem parte. Houve essa comunicação para a prefeitura? A comunicação para a prefeitura e quem teria que fazer é o consórcio. Se o senhor pudesse me anotar, eu gostaria também que o senhor enviasse para a gente toda a documentação de estatuto, alteração societária, vou falar devagar, enviar a documentação de estatuto, alteração societária e a participação no consórcio da empresa Viação Paraense. A gente vai manter o prazo de cinco dias, não é? Vamos manter de cinco dias. Sim, vereador. Se quiser, a sua assessoria pedir para fazer a lista de documentação, já entrega para ele aqui. Já entrega, não é? E vou pedir o pessoal depois. Fica melhor. Tem como o senhor fazer, por gentileza, a lista dos documentos que a relatora está pedindo? Quer evitar de ficar anotando? Já entrega para ele? Sim. Ajuda a gente aqui. Obrigado. Está bem. Sr. Fabiano, o senhor poderia me informar quem é o contador da sua empresa e se é o mesmo contador da aviação paraense? O contador é a Texto Serviços Contábeis. Ele é o mesmo da aviação paraense. Como que é o nome? O escritório chama Texto Serviços Contábeis. É o mesmo escritório que presta serviço para a Transoeste e presta serviço para a aviação paraense também. O senhor poderia me informar também qual é o percentual de participação da empresa Transoeste e da aviação paraense dentro do consórcio? A Paraense tem 10% e a Transoeste tem 9% do consórcio 10%. A Paraense quanto tem? Paraense 10% e o transoeste 9%. Uma vírgulazinha aí, dez e alguma vírgula. Mais alguns décimos, não é? Sim, mas aí, já para a gente não fazer confusão, eu gostaria também de solicitar ao senhor o contrato de constituição do consórcio e todas as alterações. Eu vou pedir depois para a assessoria listar, mas também é bom o senhor anotar. Contrato de constituição do consórcio e todas as alterações. Dentro da Câmara de Compensação, quem recebe a cota parte da Transoeste e da aviação paraense? Hoje é tudo da Transoeste. Hoje está centralizado toda na operação da Transoeste. O CNPJ da Transoeste. A Transoeste, hoje, recebe 100% da receita oriunda dos 98 ônibus que ela opera, que é a fusão da Paraense com a Transoeste. Então, hoje, o CNPJ da Transoeste recebe toda a receita. O senhor poderia me informar quem é o presidente do consórcio? Consórcio 10, a empresa líder é a Betânia. Betânia? Betânia. Só Betânia? Betânia Ônibus ou Betânia Transportes, se eu não me engano. Betânia Ônibus Limitada. Betânia Ônibus Limitada. Betânia Ônibus Limitada. Sr. Fabiano, o senhor poderia nos explicar, por gentileza, como que funciona esse percentual de participação dentro do consórcio? Ele é por viagem? Como que funcionam esses 10% e esses 9% aí que o senhor nos falou? A participação no consórcio é por frota, que é diferentemente da participação na receita do sistema. Então, essa participação, ela é por frota. A participação no consórcio 10, ela é por frota. 10% e 9% ele é por frota, não por viagem. Então, assim, como que é a frota? Explica para a gente aí, por gentileza. Porque hoje são quatro consórcios. BH Leste, Pampulha, 10, Dom Pedro II. Cada consórcio aí tem aproximadamente 700, 600, entre 600 e 800 veículos cada consórcio. Perfazendo o total hoje 2.400, que naturalmente vai ser aumentado agora, diante dessa nova forma de remuneração. Então, dentro do consórcio 10, aí tem esse percentual pela quantidade de frota, que é diferentemente do custo da distribuição de receita. Se tiver essa pergunta depois aí, eu posso explicar também como que vai ser a receita. Eu só fico um pouco na dúvida em questão da frota. Por exemplo, o consórcio, não sei quantos consórcios 10 tem, 600, 700. Então, o percentual é da frota, não necessariamente da receita. A receita, ela é pelo sistema, pela união dos quatro consórcios. Só uma questãozinha de ordem, vereador, gostaria de pontuar, se a senhora permite. Vamos fazer uma rodada? Pode. Porque daqui a pouco a senhora já está com 20 perguntas, aí falta ele, falta o outro. Pode, eu tenho bastante perguntas. Então, a senhora continua mais uma e depois eu passo para ele, depois para o Henrique, para a gente aqui. E a gente vai fazendo uma rodada. Não, mas vocês podem ir me interrompendo, viu? Não, mas hoje eu quero fazer diferente. Deixa eu fazer cinco, outro cinco, outro cinco, três, tá? Tem muita pergunta importante também. Então, vamos lá para mais uma pergunta. Como que é calculada essa participação aí dentro da Câmara de Compensação? É por linha, por viagem, dentro da Câmara de Compensação? Dentro da Câmara de Compensação, ela é calculada por quilometragem e composição da frota. Aí abrange todo o sistema. Aí não é só por frota, aí é tudo. Aí entra quilometragem e frota, e abrange todo o sistema. Quem faz esse cálculo? Esse cálculo, quem faz é o consórcio operacional Transfácio, que é integrante dos quatro consórcios. BH Leste, Pedro Segundo, Désio, Pampulha. Eu vou passar aí para o presidente. Diretor Henrique. Eu quero fazer algumas perguntinhas aqui. Creio que fácil até de responder. Para vocês da Transoeste, ou para você, teve alguma desvantagem o Nilo Simões Júnior ter adquirido a aviação Torres? Ou o ideal seria alguém do sistema ter incorporado a aviação Torres? Não, para a Transoeste é indiferente. Partindo do princípio que vai entrar um operador qualificado, competente, com condições, para a Transoeste é indiferente. Todos os veículos da Transoeste e da aviação paraense estão em nome de quem? O senhor pode fornecer a lista? Sim, claro. Tem alguns veículos em nome da Transoeste, alguns veículos em nome da Paraense, e alguns veículos em nome de uma locadora, que no período da pandemia nós tivemos muito problema, e ainda estamos tendo. Eu tive problema de frota, com busca e apreensão, inclusive, de bancos, falta de pagamento, e para não deixar a população desguarnecida, eu aluguei alguns ônibus para suprir a operação. Então, esses ônibus, naturalmente, estão em nome da locadora. Dizer o nome dessa locadora? Norte Brasil. O sistema de pagamento por quilometragem melhorou para vocês, da Transoeste e da aviação paraense? Vereador, consideravelmente, consideravelmente. Essa atitude que vocês aqui tiveram, juntamente com a atual gestão, se ela não tivesse sido feita, Belo Horizonte, que é a quinta ou a sexta capital do país, ela estaria sem ônibus. Porque os empresários, os empresários subsidiaram o sistema de Belo Horizonte. Por quê? Porque o sistema de Belo Horizonte, que sempre foi referência nacional, estou te falando na minha trajetória, a minha empresa era um brinco, porque a gente tinha as condições financeiras para isso. E o transporte não pode ficar sem oxigênio, porque nós perdemos aqui uns cinco anos, ladeira abaixo, e não foi falta de avisar. Nós tivemos inúmeros protocolos, junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, informando, demonstrando o desequilíbrio econômico de Belo Horizonte. falta de tarifa, passageiro em queda. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei no sistema em 2016, o sistema de Belo Horizonte transportava 410 milhões de passageiros por ano. O ano passado, em 2022, nós fechamos com 270 milhões de passageiros por ano, queda de aproximadamente 35%. E o sistema de Belo Horizonte julgando o custo todo para o passageiro pagar. Nas grandes capitais, na Europa, isso já se faz antigamente, o pagamento do subsídio. No Brasil, algumas cidades começaram a fazer isso antes da pandemia, e na pandemia veio acelerar esse processo. Então, respondendo a sua pergunta, vereador, se não tivesse feito isso, ia colapsar mais do que já colapsou. Onde já se viu uma frota de Belo Horizonte com 7 anos de uso, de idade média, sendo que o ideal seria 4, 4 anos e meio. Mas para isso, precisa de recurso. Qual é o recurso que nós temos hoje? Tarifa pública e subsídio. E tem uma pequena receita extra-tarifária que é de mídia. Eu não acho justo botar tudo nas costas do passageiro. O óleo diesel aumentou, o ônibus explodiu. Eu estou comprando um ônibus agora por 750 mil reais. Vai colocar isso tudo nas costas do passageiro? Isso é exclusão social. O cara pagar 7, 8 reais na tarifa. Então, a tendência é essa mesmo. E o custo do transporte, eu falo o seguinte, ele tende a aumentar. Dentro, em breve, vai chegar em Belo Horizonte a eletrificação da frota, que já está chegando em outras capitais. Então, nós temos que nos preparar, nós, operadores, Câmara Municipal e Prefeitura, já para prevenir esses investimentos futuros, que eles vão bater na porta. Mais uma perguntinha aqui. Henrique, posso fazer uma pergunta aí? Depois só... Depois dessa... Que é dentro desse assunto. É, vou fazer essa, aí você passa. É verdade que o senhor adquiriu, ou vai adquirir, cerca de 40 ônibus até o final do ano? E quantos ônibus estão para vencer o prazo de vida útil? Hoje, eu tenho 14 ônibus vencendo a vida útil esse ano. Isso porque aumentou a idade máxima de 10 para 12, devido à falta de capacidade das empresas de renovação de frota. Entretanto, para o operador, é muito desvantagem você rodar com ônibus velho. É manutenção, é mão de obra, que nós estamos com muita dificuldade de mão de obra hoje. Então, eu já vou me atever à renovação do ano que vem. Eu preciso, pretendo colocar 40 ônibus, já tem 6 em carroçando. Semana que vem deve faturar mais 6. As montadoras estão com dificuldades em entregar o chassi, devido ao Brasil todo ter ficado reprimido. Agora, todas as capitais, todas as cidades já estão começando a renovação de frota. Então, com isso, a minha idade média, ela deve ir para 4 anos e meio, porque desses 40, eu tenho que aumentar um pouco minha frota, porque nesse decreto, nós temos que aumentar 10% de viagens até o final do ano. Então, Belo Horizonte deve aumentar até o final do ano, acredito, uns 240 ônibus, percentualmente, a minha parte são 9 ônibus. Então, eu vou de 98 para 107. Então, eu preciso fazer isso para sobreviver, para reduzir o custo de manutenção, para botar o ônibus na rua, para não ter problema. Então, essa é a minha ideia. E isso eu só consegui porque eu tenho uma previsibilidade de receita, porque os bancos estavam correndo de empreendedorismo, apesar de onde? Desculpa a expressão. Ou você chega com um contrato, você conversa com ele, que nós temos um projeto de lei, que prevê um pagamento por quilômetro. Naturalmente, os bancos animam a nos financiar. Agora, eu quero deixar, fazer uma adenda aqui também. Não sei se é o momento oportuno. Nós já temos aí uns 4 descendes da remuneração do novo modelo. está tendo excessivas glosas por parte do poder concedente. A minha região lá do Barreiro, por exemplo, essa semana, está tendo obra da Copasa lá na Valdir Soeiro. Minhas viagens estão atrasando 30, 40 minutos. E eu não vou receber esse subsídio hoje, estou falando isso, porque nos últimos 4 descendes, descontaram uma pancada de viagens minha de atraso. Esse subsídio, ele prevê numa cidade, numa condição normal, como se a cidade não tivesse chuva, não tivesse trânsito, não tivesse acidente no anel rodoviário. Então, as empresas que operam, Antônio Carlos, Cristiano Machado, que tem corredor exclusivo, sente menos, todas sentem, mas sente menos. Eu, que estou lá no Barreiro, sem faixa exclusiva, estou dentro do bairro lá do Valdir Soeiro, eu estou sendo muito penalizado. Então, eu gostaria de externar isso aqui e, se possível, rever esse excessivo de glosa, porque, senão, não adianta dar o subsídio e tirar. Como que eu vou pagar a prestação do banco? O senhor não concluiu a pergunta? Quantos ônibus está para vencer a vida útil? Esse ano são 14. Fabiano, eu gostaria muito de, de ver essa mesma alegria que, quando você respondeu à pergunta do Henrique Braga, sobre a questão de como o subsídio melhorou a questão da gestão do transporte coletivo na sua empresa. Mas, eu queria ver essa mesma alegria no rosto dos clientes do transporte coletivo. Porque, o que a gente percebe, o que a gente vê, é que, realmente, primeiro com o Alexandre Calil, 240 milhões, aproximadamente, com antecipação de compra de Vale Transporte, essa confusão que ele arrumou na gestão pífia dele. Beleza, isso foi para vocês. depois teve mais de 227 milhões que nós, aqui, como Câmara Municipal, aprovamos como subsídio. Já foi tudo para o cofre e para a administração de vocês. Então, eu estou falando de quase meio bilhão que já foi pago para vocês. Agora, foram mais 512 milhões aprovados, algumas parcelas já estão sendo pagas. Ou seja, qual é esse tamanho? Que tamanho é esse buraco? Até quando nós vamos ficar mandando recursos para vocês, valores milionários que as empresas de ônibus estão recebendo e, quando nós olhamos, ônibus lotado do mesmo jeito, ônibus perdendo freio como foi hoje, quem anda no barreiro, você vai andando toda hora, você vê o ônibus parado, passageiro do lado de fora, esperando o outro ônibus vir. Ou seja, é 3 bilhões, é 5 bilhões. Quanto mais nós, como Poder Executivo e Legislativo, vamos ter que ficar tirando a saúde, ficar tirando da educação, ficar tirando de óbvios, ficar tirando de outros setores para colocar no transporte coletivo para que realmente o passageiro tenha um resultado. Porque hoje, depois de quase meio bilhão já entregue no transporte coletivo, eu não vejo ainda esses benefícios chegando para os clientes de vocês. Não sei, até quando? Que valor é esse? Vereador, essa colocação sua é muito pertinente. Na época que o Calil fez o adiantamento para a gente, o sistema estava faturando 30%, 40% que faturava. Isso era questão de sobrevivência. Se não tivesse feito isso, a cidade ia ficar sem ônibus. então sim, foi questão de sobrevivência. O segundo, que foram os 200 milhões, ele não resolveu em nada a situação do sistema. Te explico por quê. Porque nós aumentamos 30% das viagens. Então, esse valor de 200, o sistema já estava desequilibrado. Então, esse valor de 200 milhões foi só para aumentar a viagem, para pagar óleo diesel e mão de obra. E eu te falo mais, esses 512, que na verdade vira 492, ele também não é suficiente para a solução total do sistema, não. Nós viemos mais de 6 anos colapsando o sistema. Então, nós temos que renovar. Você vê, eu tenho 14 vicinos, eu preciso renovar 40 para chegar em uma idade média de 4 anos e meio, que é uma idade média aceitável. O sistema hoje de Belo Horizonte custa 1 bilhão e 800 milhões por ano. O dinheiro tem que entrar. De onde? Nós temos que ter dinheiro. Então, tarifa pública, subsídio, então, sinceramente, esses 512 milhões ajudou bem. Não é assim. Estamos comprando carros, os carros não chegaram, vão chegar. Você não resolve o problema de 6 anos em 2 meses, 1 mês e meio que teve o subsídio. O resultado nas ruas, ele vai chegar gradativamente e nós temos que manter subsídio, chegar no final do ano, rever o custo do sistema. Não estou falando para... Eu não quero nenhum real a mais, nenhum real a menos, não. Eu só quero trabalhar e receber o que a gente precisa para prestar um bom serviço que o Belo Horizonte merece. Entendeu? Então, o custo do Belo Horizonte hoje é muito alto. São 2.600 ônibus. O custo de diesel está muito alto. O custo do veículo, da aquisição do veículo aumentou muito. Então, quando se fala um número de 500 milhões solto, é muita coisa. Agora, para um transporte, numa cidade de quase 3 milhões, que roda hoje 11 milhões e 300 mil quilômetros por mês, então, nós temos que rever esse conceito. O custo nosso hoje é 1 bilhão e 800 milhões por ano. Posso estar errado, um pouco mais para menos. Só para finalizar, rapidinho, mais ou menos resumindo assim, então, seja esse 1 bilhão que nós, direto ou indiretamente, já aprovamos para o transporte coletivo de BH, é quase que ilusão ficar vendendo por passageiro aí fora, para os clientes do transporte coletivo, que vai trazer alguma melhoria. Ou seja, prepare-se aí, viu, Luiz? Prepare-se que vai ter que separar mais grana, por isso é importante a gente rever essa questão desse contrato lá na nossa comissão, sabe? A gente está batendo pesado nisso aí e deixa vocês falar, porque senão eu vou ficar muito bravo. Só queria completar uma pergunta que eu fiz até a metade aqui. quando eu falei do transporte da aviação, em nome de quem? O senhor pode fornecer a lista e o DUT de todos os veículos que estão em atividade e os que foram baixados desde 2020? Ok, providencie, mandem do prazo, cinco dias. Cinco dias. Pode ser cinco dias, tá? Aí depois que não tiver, ela vai fazer aqui, e a gente te entrega. Mais alguém? Deixa eu fazer alguma pergunta? O vereador Juliano acabou de chegar? Eu tenho mais. Fala, Henrique. Perdão, Henrique. Diante da fala do senhor Fabiano, pela fala do senhor, a gente percebe que o senhor tem sofrido muito operando essas linhas, essas 28 linhas que o senhor, 26 linhas, tem sobre a sua direção. o senhor já pensou em entregar esse contrato, parar de ter esse serviço? O senhor já pensou sobre isso? Porque tudo indica que as coisas não estão muito boas para o senhor, mas mesmo assim o senhor insiste em continuar neste ramo. não está muito bobo não só para mim, mas todo o sistema. Eu fui mais afetado porque eu vivo exclusivamente da roleta das empresas. Igual falei no início aqui, os empresários subsidiaram o transporte pelo horizonte. Tiraram dinheiro de outro sistema, de metropolitano, de rodoviário, de outros negócios que não tem nada a ver com transporte para bancar o sistema. Então, isso que ocorreu. Agora, por que eu não entrego o contrato? Porque eu tenho 300 funcionários, eu tenho fornecedores e nós temos diversas ações contra o poder concedente de desequilíbrio econômico e financeiro que já passa da casa dos 2 bilhões de reais. Inclusive, agora em setembro vai ter uma audiência de conciliação de produção antecipada de prova. Então, eu tenho para receber. Eu já trabalhei e tenho para receber. Então, se eu tivesse recebido tudo que eu tinha de direito, nós não estaríamos nem aqui. Estava todo mundo mexendo com outro assunto, a frota na rua estava de 4, 4 anos e meio, que é uma frota aceitável. Então, é por isso que eu não posso sair do sistema. Eu tenho muito a receber ainda e eu quero prestar um bom serviço porque eu gosto e sei fazer, modéstia a parte, eu faço bem. Agora, sem dinheiro, pode colocar o papo lá que não toca. Mas nós, volta a frisar, nós estamos no caminho certo. Agora, volta a frisar, nós estamos no caminho certo. Vocês pegaram aí, juntamente, e deram o pontapé inicial. agora nós temos que manter e ajustar os detalhes para não deixar desequilibrar mais. Você pode ver exemplos do Brasil aí. Vou dar um exemplo aqui, Palmas. Estrangulou o operador até o operador não aguentar mais. Está procurando um operador de ônibus lá para Palmas. Não acha. Não acha. Ninguém quer operar. Por quê? Porque o empresário não vai investir na prefeitura que não cumpre os contratos. que não é o caso de Belo Horizonte. Nossa, a nossa preocupação em estar fazendo essa CPI aí sobre o má qualidade dos ônibus é porque a partir deste ano esse subsídio vai passar a fazer parte do orçamento anual da prefeitura. Que nós vamos votar agora mais no final do ano. Então, a nossa preocupação é estar subsidiando mas não está tendo melhora. Dentro disso aí é que não está a nossa preocupação. Por exemplo, a Transoeste é a maior empresa de ônibus da região do Barreiro. Aqui fala que ela opera cerca de ou mais de 20 linhas e tem sido conhecida pela má qualidade na prestação do serviço. O que vocês têm feito na prática para solucionar esse grave problema? Diante desse aporte desses 500, parte desses 512 milhões nós já recebemos uns 4 decentes, nós estamos investindo na manutenção da frota, colocar manutenção em dia, motivar novamente os funcionários, procurar os funcionários novamente para trabalhar, para nós perder muita gente boa, mineração, mineração não teve crise. Então, para você ter uma ideia, hoje, hoje eu tenho vaga para mecânico, 3, eletricista, 2, manobrista. Então, nós temos que melhorar a autoestima da empresa, dos funcionários, o dinheiro todo desse dinheiro que já entrou até agora está todo investido na recuperação da empresa. Se você pegar os números da Transoeste aí, que eram péssimos, agora está ruim. Então, já melhorou, era péssimo, agora está ruim. E, mediante os carros novos chegarem, naturalmente as coisas, vocês vão ver a melhoria. A melhoria não acontece assim, por isso que o transporte não pode deixar cair, porque é difícil você retomar, porque você compra um ano e são seis meses. A Mercedes está falando para entregar a carro em janeiro, fevereiro, chassi, aí depois você tem que encarroçar. Então, a melhoria, ela vai ser vista. Não é assim igual, eu também gostaria. Cara, você não vê o estresse lá. A gente fica até oito horas da manhã arrumando motor, caixa diferencial, arruma um e conserta o outro. Então, é dedicação, trabalho para resolver isso aí. por isso que eu fiz aquela pergunta da compra dos ônibus, porque eu sei que você não compra um ônibus montado, você compra ele e é montado como um quebra-cabeça. Cada coisa você tem que montar peça por peça. Então, eu sei que isso demora tempo, mas nós precisamos de atacar isso aí para melhorar, porque eu, por exemplo, que sou, aqui você tem aqui, essa vez que nós temos três vereadores do bairro. tem o Wesley, tem eu e tem o Juliano. Nós nunca tivemos uma época de tanta reclamação do transporte coletivo do barreiro como nós estamos tendo nos últimos tempos. Em 19 de maio, outra pergunta, em 19 de maio, 15 ônibus da sua empresa tiveram as autorizações de tráfego recolhidas. Esses ônibus já voltaram a atuar novamente no sistema e o senhor pode fornecer a lista e o dute desses veículos? Sim, claro, vou fornecer o dute de todos os veículos. Hoje, nós temos aproximadamente sete ou oito ônibus sem autorização de tráfego que está dentro da garagem fazendo as devidas manutenções. É igual eu te falei, você não consegue montar um motor, uma caixa num dia, não tem nem mão de obra para isso. Eu tenho um mecânico montador lá, não consigo arrumar mais. Assim que eles estiverem prontos, naturalmente, vai para a vistoria na BH Trans e botar para operar na rua. São várias reclamações, são vários casos de reclamação de passageiros do barreiro sem transporte porque os ônibus da empresa estão sem combustível. O senhor entende que isso aí não demonstra total falta de capacidade de continuar atuando no sistema ou como pretende resolver essa questão? Isso aí, virado, realmente aconteceu. Eu chegava lá de manhã, o que eu vou pagar hoje? Diesel, funcionário, planta de saúde, pneu, a receita do sistema não era, ela não cobriu o custo, muito menos os investimentos. isso aconteceu. Hoje não acontece mais diante da nova remuneração que está acontecendo. Eu tenho só mais duas perguntinhas. Além disso, são constantes as reclamações de passageiros da Trans-Oeste sobre a quebra de ônibus, falta de cumprimento de horários, sujeira e falta de manutenção e os problemas parecem não ter solução. como o senhor pretende resolvê-los e se tem chegado muitas ou constantes para a Trans-Oeste ou por reclamação? A solução disso aí é a renovação de frota. Eu nessa primeira renovação vou tirar veículos 11, 12 e já vou começar a tirar veículos de 2013. Então, na hora que esses carros chegarem, naturalmente, isso aí vai diminuir, bem, vai ter um pontuar o outro que é mecânica, mecânica não tem como, estrada mesmo. Mas a solução é renovação de frota, porque a frota que eu tenho lá já está cansada, você arruma, quebra, arruma, e outra coisa, o custo disso aí. Então, a solução é o que eu estou fazendo, renovação de frota. Mas, dentro da pergunta aqui, por exemplo, e por que tanta sujeira nos ônibus? A sujeira nós já melhoramos muito, nós tivemos problema com mão de obra também. para você ter uma ideia, eu cheguei para entrevistar um candidato, a vaga de limpeza, a limpeza trabalha de 19 às 2. O salário dele é salário mínimo, mais ticket, mais plano de saúde, plano de saúde, segundo de vida. Ele falou com o meu Fabiano, esse salário eu não vou não, eu recebo 600 do governo. Então, nós estamos tendo dificuldade de mão de obra, mas nós estamos arrumando e estamos resolvendo isso aí também. Já melhorou muito a questão da nossa limpeza. você vê que o piso já está branquinho, nós estamos, dentro da medida do possível, nós estamos trabalhando forte em cima disso aí. Só mais uma perguntinha. Segundo o noticiário da imprensa, a empresa Transoeste, juntamente com a Paraense, possui uma dívida ativa em torno de 33 milhões de reais, sendo aproximadamente 21 milhões da Transoeste e 12 da aviação paraense. isso realmente é verdade? Qual tipo de dívida que é isso aí? Dívida ativa. Encontro em dívida ativa. Tributária. Mas deve ser. Isso aí, deve, deve. Tem imposto a vencer, estou esperando sair o refismo, acredito que não chega nesse valor todo não, mas que tem impostos em aberto, tem, que vai sair um refismo, um parcelamento e eu tenho que ter capacidade de pagamento também. Isso foi tudo oriundo da falta de remuneração que nós tivemos no sistema. Se eu tivesse recebido tudo, o que eu falo nós, o sistema, eu não teria isso. Ok, estou satisfeito. Vereador Juliano. Bom, pessoal, bom dia a todos. Fabiano. Eu tive oportunidade de conversar com o Fabiano antes da CPI no meu gabinete porque eu também sou do Barreiro, como o Henrique é do Barreiro, o Wesley é do Barreiro e nós não aguentamos mais, sinceramente, a reclamação da população em relação à sua empresa. Tem hora que é desrespeito, tem hora que o ônus quebra, mas tem hora que você expula os horários de propósito. Semana retrasada, mês retrasada, eu moro próximo à estação Diamante, havia um ônus do senhor, não esqueci o número dele, é azul, com pisca-alerta aceso. Eu estava descendo na João Rolafili para pegar a via do minério, esse ônus estava estragado com o alerta aceso, eu parei do lado do motorista e perguntei para ele, ele estava com uma camisa do bolso escrito TransOeste, falei, por que o ônus está parado? O que aconteceu? Ele falou, você estragou, eu falei, de novo, ele me reconheceu quando eu entrei à via do minério, passou cinco minutos, o ônus arrancou e foi embora. Então, são táticas usadas são táticas usadas para apurar horário das empresas. Não tem condição, com todo o respeito, senhor Fabiano, com todo o respeito que o senhor explicou aí, o tanto que vocês fazem para ludibriar a população do Barreiro. Hoje, hoje, agora, eu estava vindo aqui para o serviço, estava online, recebi um WhatsApp aqui e eu gostaria que o pessoal passasse esse WhatsApp hoje que aconteceu no Barreiro, se possível. Depois passem o áudio. E aí? Para passar? Quanto ela está procurando, se você quiser continuar falando? Então, assim, sabe, eu sei que vocês têm que ganhar dinheiro com ônus que custa 600, 700 mil, vocês precisam ganhar, vocês investem o capital, só que existe um desrespeito enorme por parte de alguém da sua empresa, que não tem condição do ônus andar completamente sujo, muito, a maioria deles são sujos, a maioria deles são ultrapassados, a maioria deles não respeita os horários, eles pulam os horários da estação Diamante, da estação Barreiro, de propósito, para que o próximo ônus saia mais cheio. Por favor, primeiro passa o vídeo. Aí, Juliano Lopes, dia 31, 9h30 da manhã, aqui na Cifrônio Brochado, 800. Repete, por favor. Aí, Juliano Lopes, dia 31, 9h30 da manhã, aqui na Cifrônio Brochado, 800. Ok. E aí, aí, Juliano Lopes, aí, Wesley Moreira, aí, Henrique Braga, aí, Sapão, aí, Jorge, aí, toda hora, aí, ninguém aguenta, não é querer ser chato com vocês, não. Eu acho que a partir do momento que você não está dando conta, entregue a empresa. Faça alguma coisa. Porque, olha... O direitinho estava quebrado ou parado? Estava quebrado, com o pisco-alerta aceso. Tem mais um áudio, tem mais um áudio. Aí, eu perguntei, o que está acontecendo? Agora, está aqui no meu WhatsApp. Chama Diogo, o rapaz. O ônus estava parado, estragado no meio da avenida, entendeu? Eu estava passando de moto, eu parei para filmar para te mandar. Então, isso acontece direto. Então, sim, a situação hoje da Transoeste no Barreiro está insuportável. Eu não quero um real do senhor. Eu não quero nada. Eu só quero que o senhor preste um serviço de qualidade para a população do meu bairro. Sabe por quê, Fabiano? Com todo respeito, teve uma época que vocês ganharam muito dinheiro. Muito dinheiro, porque não tinha Uber, não tinha transporte alternativo, não tinha aplicativo de moto. E esse dinheiro? Para onde foi parar? Desde 1900, desde 2008, essas mesmas empresas estão operando em Belo Horizonte. Em 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, não tinha aplicativo para falar que diminuiu a quantidade de passageiros. Sabe? O que falta é investimento. Eu sei que o prefeito Alexandre Calil bagunçou a vida de vocês, dando aumento do transporte, mas a situação no Barreiro está insuportável, porque a gente não pode nem andar no Barreiro que vem uma reclamação da Transoeste. E eles sabem que é a Transoeste, porque até ele citou lá, Consórcio 10, mas a população não está mais boba, não. Isso aqui, isso aqui filma, manda foto, manda vídeo, faz tudo. E aí vem a grande pergunta que a vereadora Leuíde perguntou, por que, então, que está ruim para todos os empresários, eles não entregaram? Será que esses mesmos empresários, daqui a cinco anos, vai ter uma licitação em Belo Horizonte? que vai ter que ter, porque o contrato é de 20 anos. Será que eles vão tentar ganhar a licitação também, Henrique? Então, assim, sabe, olha, eu respeito o senhor como empresário, eu também sou empresário, mas a população do Barreiro não aguenta mais a sua empresa fazer essa operação no Barreiro. Chegamos no limite, é onde, saltando fumaça, fizeram memes no Barreiro, memes aqui, com o ônus azul, com a fumaça branca, e aí chegou para o e-mail, Barreiro agora tem ônus, foguete? Sabe? Sem falar, sem falar, que é aí que fica a interrogação, será que mesmo com subsídio, o senhor vai dar conta de continuar operando? Está aqui, está aqui no meu WhatsApp, está aqui, vou falar até o nome do advogado, vou até falar o nome do advogado. Dr. Humberto Martias está com 37 processos dos funcionários da Transoeste que não tiveram acerto, prestaram o serviço, foi para a justiça, eles pagaram uma prestação só do refinanciamento, foi feito na justiça do trabalho, na justiça do trabalho, e esses funcionários estão esperando uma definição da Transoeste, se vai pagar ou não, aí junta ônibus velho, processo trabalhista, diz que são mais de 100, tempo de uso do ônibus, e aí? Esse subsídio realmente vai dar para resolver o problema da empresa Transoeste? Vai dar para resolver o problema do transporte do barreiro? Porque nós não temos metrô, nós já não temos metrô, é uma região que depende exclusivamente do transporte de ônibus da cidade de Belo Horizonte. E aí você sai, você anda, as pessoas mandam as mensagens, e assim, a informação que eu tenho é que o senhor vai comprar ônibus, o senhor já encomendou ônibus, mas aí, será que ano que vem vai estar vencendo mais ônibus, vão chegar mais ônibus? Será que esses ônibus novos vão respeitar os horários? Em relação à multa, por que vocês não pagam qualquer tipo de multa? Por quê? Porque não pagam multa, não pagam, vocês recebem multas e mais multas, mais multas, e continuam operando a mesma coisa. A BH Trans não faz nada. agora que começou a pegar alguns ônibus aí. Mas quanto tempo vem isso? Quanto tempo essas multas estão andando aí na prefeitura de Belo Horizonte e não são pagas? Então, assim, e tem empresa que presta serviço de qualidade. Não são todos, não. Não são todos, não. Não são todos. Tem vários empresários que pegam. Agora, eu espero, sabe, de coração, Fabiano, que você como empresa, parece que a empresa está no nome de sua mãe, não é isso? Sua mãe que é a proprietária da empresa no contrato, é sócia, né? Ela que é sua sócia no contrato social. Eu espero que vocês consigam realmente dar a volta por cima. E eu posso pegar esse mesmo microfone aqui, que eu venho criticando vocês há vários e vários meses lá na minha rede social, e posso falar assim, ó, queria parabenizar o Fabiano, queria parabenizar a Trans Oeste, porque ninguém aqui é contra você ganhar o seu dinheiro. Porque quem faz um investimento de 700 mil no ônibus novo, se ele deixar aplicado o dinheiro no mínimo, ele tem 7 mil, sem força nenhuma. Sem força nenhuma. Ele tem que ter pelo menos uma garantia de uns 20 mil para o ônibus, no mínimo, pagando as despesas de trabalho, isso tudo. Então, assim, é justo que você coloque o seu capital, invista o seu dinheiro e tenha lucro. Ninguém aqui é contra isso, não. Nós não somos aqui desse tipo, não, porque é investimento privado do senhor. Então, eu espero, Fabiano, que com esse subsídio, que o senhor disse, que está sendo a salvação, realmente seja a salvação, que você consiga colocar ônibus novos para rodar, parece que vão chegar 40 ônibus novos na Trans Oeste, a informação que eu tenho, até dezembro. E eu espero também que pare com esse negócio da população, estar no ponto do ônibus, na estação Barreiro Diamante, e o ônibus não chega. E o ônibus não chega. E aí não tem a desculpa de falar que a garagem é lá na P do Segundo, não tem desculpa de falar que a garagem é lá em Venda Nova que tem uns a garagem só lá. A garagem é no bairro Independência, muito próximo, próximo demais da estação Diamante e muito próximo da estação Barreiro. Então, quando não tem ônibus, é no mínimo duvidoso, porque uma empresa tem que ter algum ônibus reserva se o outro estragar. Não é possível que nesse dia estragou 3, 4, 5 ônibus e não tenha para substituir. Então, assim, com todo respeito ao senhor, que eu sei que o senhor é um trabalhador, que o senhor está lá direto na empresa, trabalhando, o dia Sapome passou a informação do senhor, mas, por favor, trate a população do Barreiro, que é que te dá o ganha-pão, que te ajuda, com respeito, que a população não aguenta mais. E ninguém aqui é contra empresário de ônibus ter o dinheiro, receber o dinheiro, ter lucro, porque eles investem, eles têm que ter lucro, sim. Como o ESA investe na autoescola, conta em quadra, como sabe todo mundo aqui que tem negócio próprio, tem que ter lucro. Agora, continuar prestando esse serviço de péssima qualidade, de péssima qualidade, e receber o subsídio esse ano, e vai receber subsídio o ano que vem, que nós não sabemos qual o valor que será aprovado aqui para essa casa, se vai ser os 520, mais ou menos, porque se aumenta o subsídio, se abaixa o subsídio, aumenta o preço da passagem. Isso é um cálculo. Se você abaixa o subsídio, você tem que aumentar a passagem. Se você aumenta o subsídio, a passagem continua do mesmo que está. Então, é uma balança que a Câmara vai discutir isso. Então, Sabiano, me perdoe aqui, porque isso foi agora. Está aqui. O rapaz que mandou esse áudio, isso é um doce, está? Isso é um doce que, coincidentemente, eu estava em trânsito. Diogo, está aqui, Diogo, o número do WhatsApp dele é 973570259. Está aqui a mensagem. Chegou às 10 horas e 41 minutos no meu WhatsApp. O vereador Jorge está aqui, pode vir aqui. Então, é só isso que eu peço, um respeito a você, como empresário, quem gera emprego. Em relação aos mais de 100 processos trabalhistas que a sua empresa tem, segundo o advogado, o senhor Humberto, e eu estive reunido com a comissão aqui no gabinete de funcionários da Transoeste, que a Transoeste pagou a primeira parcela só, para pegar uma certidão, não sei aonde, e não pagou as outras. inclusive eu vou pedir ao advogado, se possível, vereadores, que seja ouvido aqui nessa CPI e passe, de fato, o que está acontecendo aqui em relação a todos os funcionários que estão na justiça devendo direitos trabalhistas que é a Transoeste. Que Deus abençoe o senhor, que o senhor consiga dar a volta por cima, mas, por favor, o barreiro não aguenta mais a Transoeste prestando hoje, hoje, dia 31 de agosto, esse serviço de péssima qualidade. Ok, o senhor Fabiano, o senhor pode responder. Vereador, são várias respostas. Quanto a esse carro hoje, ele já está na lista para ser substituído, isso aí foi um cardan que soltou. Normal, não é normal, mas soltou, está lá a manutenção. Esse da fumaça foi uma turbina, acho que foi numa sexta, ou num sábado, se eu não me engano, também já foi solucionado o problema. Foram todos carros mais antigos que já estão na lista para serem substituídos. O que você falou, tudo procede. Mas, você está falando o final do filme. E o início do filme? Por que chegou nessa situação? Nós temos uma ação de 2 bilhões. Só a minha parte dessa ação e 80 milhões de reais. Essa ação é contra a prefeitura, não é isso? Contra a prefeitura. Se eu estivesse com meus 80 milhões de reais, não tinha acontecido nada disso. Notava que, eu não estaria aqui, vocês estavam tratando de outro assunto aqui. Então, isso aí é o final do filme, e o início do filme, para chegar, nesse caos que chegou hoje. Nós temos inúmeros protocolos, junto da prefeitura de Belo Horizonte, notificando e avisando que ia chegar nesse caos. Onde já se viu a cidade com 7 anos de idade média. Quanto aos empresários, eu vou até fazer uma defesa aqui dos empresários, dos operadores. Belo Horizonte só tem 11, porque tem uns operadores que tem, porque eles bancaram, eles pegaram esse dinheiro aí que nós ganhamos antigamente e botaram agora, que não é obrigação do empresário subsidiar transporte de ônibus de Belo Horizonte. Só um minutinho. Só um minutinho. Então, seria quase que os empresários subsidiaram, já contando com, tipo, como se fosse um empréstimo para a prefeitura depois passando o subsídio? Como que funcionou? Porque aí você está falando que os empresários subsidiaram o transporte. A troco de quê? A troco de não deixar a população sem ônibus. Mas teria uma garantia de que receberiam o subsídio de alguma coisa? Garantia nenhuma. A troco da prefeitura ter ciência de equilibrar o sistema, senão Belo Horizonte ia ficar sem ônibus. E os empresários foram bancando, protocolo, reunião, cinco anos. Nós estamos agora que resolveu. Então, se fosse outro empresário ou se tivesse feito isso em outra cidade, não tinha ônibus. Então, qual é que é o responsável, não estou falando da prefeitura, a pessoa física que não deu o aumento para os empresários? Quem foi? A gestão, o poder concedente. O poder Alexandre Calil. Alexandre Calil. Porque sempre na época do março, o processo seus começaram em 2009, vocês ganharam a licitação em 2008. 9, 10, tudo teve aumento. Tudo. Quando chegou no Calil? Parou. Parou o aumento? Colapsou o sistema. Isso aqui, isso aqui é tragédia anunciada. Tragédia anunciada, isso aí, nós temos tudo protocolado. Poderia ter evitado isso aqui. Isso que você falou, está certo, a população do Barreiro está com a idade. A minha é 8 anos de idade média, carro quebrando. Mas por quê? Falta do recebimento. Agora, o empresário é obrigado a subsidiar o transporte de Belo Horizonte? Não é. Pelo que a gente está entendendo, o empresário está fazendo o trabalho social. eu só queria, primeiro, eu queria te agradecer a sua fala, dos empresários que deixaram chegar a esse ponto, porque eu trabalho com quadra de grama sintética. Antes da pandemia, eu tinha três. Veio a pandemia, eu tive que vender duas, porque eu não estava dando conta de pagar o aluguel, eu entreguei. Por que que então, quando aconteceu isso lá atrás, para o transporte todo de Belo Horizonte? Por que que não pararam tudo então? Continuaram, eles subsidiaram o transporte. Chama a população, chama a Câmara Municipal e fala assim, olha, o povo está parado porque nós não aguentamos mais, vai ficar, vai doer a população um pouco? Vai doer, mas vai chegar o remédio. Vai crucificar o empresário vim bancando, bancando, bancado, por causa de uma irresponsabilidade do seu prefeito Alexandre Calil, que essa que é a verdade, para fazer campanha política para o governo do Estado, não deu o aumento que estava em contrato. Ninguém é obrigado a assinar contrato. Ele assinou, o contrato foi assinado em 2008, ele tinha que ter cumprido o contrato. Então, o grande problema também é o senhor Alexandre Calil para fazer média com a população mais carente, dizendo, no meu governo, a passagem não aumenta. Não aumenta não, mas ele estendeu o tempo de validade dos ônibus, que isso ninguém fala. Não aumentou a passagem, não, mas ele estendeu o tempo de validade do ônibus. Então, o empresário, com o decreto dele, pôde colocar ônibus mais velho para rodar em Belo Horizonte, mas ele não. No meu governo, não vai ter o mesmo. Para fazer política com a população de baixas condições financeiras nessa cidade. Então, também, vereador Jorge, o senhor Alexandre Calil é o grande responsável também desse colapso, porque ele quis fazer média. Agora, eu, se sou empresário, estou colocando dinheiro, estou colocando dinheiro, estou colocando dinheiro, como fazia com a minha esquadra, que eu tinha que fechar, Henrique. Estou colocando dinheiro, estou colocando dinheiro, peraí, para ou então vendo. Não, eu não quero vender, porque lá na frente eu estou tendo perspectiva de melhorar. Para, para o transporte, como você já parou tantas vezes com a operação linguição, eu era estudante, pegava o 1146 da Transluciana, ia lá para o Estadual Central, depois andava a pé para o contorno, ou então pegava para o Circular 1. Para, quantas operações de linguições faziam em relação ao aumento de funcionário, motorista de greve, quando o motorista está querendo parar aqui, não está recebendo salário, eles param, eu estou falando do motorista, não estou falando do empresário. Então, porque não parou também, deixou chegar nessa situação. Aí, o empresário está bancando o transporte, aí, sobrou para quem? Para quem não tinha outra renda, como o senhor mesmo disse aqui. Então, peraí, gente, o problema é muito maior do que todos imaginam. É muito maior do que todos imaginam. Agora, eu quero ver, eu quero ver quem vai ganhar a próxima licitação de transporte público em Belo Horizonte. Quem são as empresas, porque se o negócio está ruim, está difícil, vamos ver quem vai ganhar. Melhorou agora com subsídio, melhorou agora com subsídio. Então, assim, é triste, sabe? É triste a realidade do transporte em Belo Horizonte, porque sobra para todo mundo, sobra para quem pega um cheio, para quem pega um sujo, e aí um sujo, aí um sujo, como o vereador Henrique perguntou aqui, aí não tem desculpa de ondes velhos, de ondes que estragou, aí é zelo. Aí é zelo. Aí não, aí não, aí é zelo. Desculpa a palavra, aí é zelo. Então, assim, sabe, Fabiano, com muito respeito à sua pessoa, eu acho que vocês estão tendo a última oportunidade de fazer, de prestar um serviço de qualidade para a região do Barreiro. Porque, olha, continuar desse jeito que está, ninguém vai dar conta mais, nem você de operar, a população de usar o seu ônibus, que vai continuar usando, porque ela precisa, ela não pode ir a pé, ela não pode ir de jegue, ela não pode ir de bicicleta, ela tem que ir no ônibus. São velhos, sujos, tudo, mas ela tem que ir no ônibus. Então, é uma oportunidade para o senhor, né, e eu vim até esse microfone com o maior prazer. Ó, seu Fabiano, obrigado pelo transporte, que o senhor está prestando de qualidade para a região do Barreiro. Faço questão de vir aqui. Você pode ter certeza que eu faço questão, porque ninguém aguenta mais. Obrigado, vereador. Obrigado, professor Zabá. Vamos se atentar às perguntas, vereadora Luíde. Vamos lá, na próxima rodada. Eu quero fazer, vão ser duas perguntas, que eu já vou fazer de uma vez, porque, né, tem ligação. se a compra de ônibus, ela está condicionada ao aumento de viagens e se a prefeitura, ela exigiu a compra de ônibus para receber o subsídio. O senhor entendeu? Duas perguntas. Se o aumento de viagens, se o senhor aumentar as viagens, está condicionado a ir à compra de veículos. Ah, o senhor Fabiano, se o senhor aumentar as viagens, o senhor tem que comprar veículos novos. E se essa compra aí foi exigida pela prefeitura, se o senhor foi exigido, se o senhor tem que comprar aí ônibus, como que foi? É, nós temos que aumentar 10% de viagem até o final do ano, gradativamente, 1%, 1%, 1%, e para que esse aumento de viagem ocorra, nós temos que investir em frota, aumentar a frota, porque nós não temos ônibus disponível no horário de pico. E o aumento de viagem tem que ser no horário de pico. Então, é uma exigência, sim, nós temos que aumentar aí 240 ônibus, se eu não me engano, para conseguir cumprir esse aumento de viagem. E teve que exigir a compra de veículos? Com a compra? Como que seria? A renovação, naturalmente, tirar os ônibus na vela, e aumento de frota. Até o final desse ano? Até o final desse ano. Vocês vão conseguir, será? Porque o que a gente está vendo aí está difícil, está difícil. assim, 100%, eu não sei, mas grande parte, sim, os meus, por exemplo, já tem seis, mas tem mais seis em carroçando, deve faturar mais uns 15 no mês que vem, prevista, previsão da voa, que você me passou ontem. na integralidade, eu não sei, mas grande parte, assim, da minha parte, eu acho que eu vou conseguir, sim. Quanto do subsídio, né, da lei 11.367 de 2022, que foi equivalente a 237 milhões, que vocês receberam? Essa aí, 237, teve um mês que cortou lá, mais uns 5 milhões, porque teve uma paralisação dos rodoviários, mas nesse aí, a Transoeste recebeu 8 milhões e meio de reais, dessa lei. Aí, eu também vou solicitar que o senhor depois envia essa documentação, detalhando aí mensalmente, eu vou entregar para o senhor aqui, o pessoal já está digitando, tá? Mas aí seria, documentação detalhando o recebimento mensal de cada uma das empresas em subsídio e tarifa. A outra pergunta seria, quanto também que o senhor recebeu do subsídio da lei 11.458 de 2023, agora, que equivale aos 512 milhões que a empresa recebeu? Esse 512, que na verdade é 492, até agora, desde o início, foi 8 milhões e meio de reais que a Transoeste recebeu. Entretanto, eu gostaria de frisar, vereador Juliano, está tendo muita glosa, já falei inicialmente aqui, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar aí online, está tendo muita glosa por parte da Prefeitura de viagem atrasada. O Barreiro não tem faixa exclusiva. Nós estamos em obra lá na Copasa essa semana, as viagens estão todas meia hora e 40 minutos. Naturalmente, eu não vou receber isso aí. Eu trabalhei, pus o ônibus, gastei meu óleo diesel, então, só para ficar atento nisso aí, que está tendo glosa excessiva por causa de atraso de viagem. Belo Horizonte tem chuva, aquele dia, foi a semana que choveu aí, parou. Então, nós não vamos receber porque atrasou 10, 15, 20 minutos por causa de chuva. Então, eles estão cortando tudo. Então, esse valor de 8 milhões e meio que eu recebi era para ser mais. Então, assim, começa a comprometer já o caso. Já estou avisando aqui. Só para me entender, desculpe a minha ignorância, muita queglosa. Eles estão cortando a viagem, não estão pagando o subsídio referente àquela viagem por causa de atraso. Atraso oriundos de obra, de chuva, principalmente no Barreiro, que não tem faixa exclusiva, aquelas ruazinhas nossas lá. Então, eu já estou avisando antes, nós já estamos protocolando lá na prefeitura para rever isso aí. que o GPS que é medida a quilometragem lá das linhas pela Tacom, está dando a divergência. Tem alguma parte da cidade que tem alguma sombra que não marca. A prefeitura está cortando o nosso subsídio. Tem outras maneiras de medir isso aí, o tempo de viagem médio da linha. Então, isso é uma coisa também que eu estou externando aqui e que pode dar problema. Nós vamos avisar, já avisamos, vamos recorrer, vamos... Bom, mas recorrer, 30 dias, 40 dias, eu preciso pagar o diesel hoje, preciso pagar o motorista, é hoje. Entendeu? Então, já está tendo esse problema com o subsídio novo. De repente, esse subsídio novo aí que é 512, 492, daqui a pouco baixa para 400, colapso o sistema de novo. Vai nós aqui sentados, cheio de problema, ônibus velho na rua, banco tomando os carros do financiamento. Eu só estou antecipando o problema para a gente não chegar nesse problema que nós chegamos hoje que nós ficamos avisando desde cinco anos. Sim, nós... Mas respondendo a sua pergunta desse novo subsídio, a Transglaterra já recebeu 8 milhões e meio de reais. 8 milhões e 500, alguma coisa. Eu não sei, seu picadinho. Então, eu gostaria também que o senhor enviasse a documentação, detalhando aí o mensal, quanto que recebeu de subsídio e tarifa desse novo subsídio de 512 milhões. tanto foi de 237, quanto de 512 milhões. E eu gostaria também de saber quem é que faz, o senhor pode nos informar, e quem faz os cálculos e repasse do subsídio entre as empresas. Consórcio Operacional Transfácil, que abrange os quatro consórcios, Pedro II, Begaleche, Pampulha e o DES. O senhor nos afirmou, a essa CPI, que a empresa Transoeste irá adquirir os 40, 45 veículos? 40, 45. 45 novos ônibus. Essa aquisição, ela vai se dar com o recurso do subsídio? Não. O recurso do subsídio, ele é um complemento da tarifa para chegar no custo total do sistema. Com somando a receita tarifária mais a receita do subsídio, a gente chegando e mostrando aos bancos, eles conseguem financiar. Os veículos serão financiados, eles não serão comprados à vista com dinheiro do subsídio, não. Então, como que está sendo esse processo de aquisição destes novos ônibus? Via financiamento banco. Nós estamos comprando o Volkswagen 17260, que é o 260 cavalos, é mais forte, para operar nas linhas 318, na 332, que é morro. Então, já estou comprando esse carro, seis cilindros, Euro 6, que é o modelo menos poluente, carroceria Caio, através de financiamento de banco. Mas com a garantia do subsídio? Não. Desvalou? Eu mostro aos bancos, olha, a Transoeste tem esse projeto de lei, então a Transoeste tem essa previsibilidade de receita, nós já recebemos muitos milhões e meio, temos mais X milhões para receber, e o banco aprova ou não aprova o crédito. A aviação paraense, ela também adquiriu ônibus com esse valor? Quantos? A aviação paraense. Não, na verdade, ficou tudo Transoeste, a Transoeste está recebendo todo o subsídio, então todo o financiamento, todo o investimento está sendo em nome da Transoeste, partindo do princípio que a Paraense não está recebendo nada, a operação está toda em nome da Transoeste. Quando e como o senhor teve conhecimento das tratativas para o recebimento do subsídio de 2022 e do de 2023, como que isso foi comunicado? É bom sempre lembrar que o senhor está aqui falando, o senhor prestou o juramento, então é muito importante que o senhor sempre fale a verdade. Claro, com certeza, eu estou achando muito oportuno esse bate-papo, eu até agradeço vocês terem me convidado aqui, porque tem muita coisa que a gente não consegue esclarecer, e aqui é um ambiente propício para isso, via sindicato, nas assembleias, nas reuniões, toda a tratativa é feita via nosso sindicato e passa para a gente que somos as consorciadas, então, assembleias. O consórcio, ele auxilia o senhor na compra de combustível e peças do veículo? Se não auxilia, qual é a forma? Não, não auxilia, isso é gestão de cada um, cada empresa tem a sua gestão, individual. Os custos de combustível, garagem e limpeza dos ônibus da Transoeste são compartilhados com a aviação paraense? Hoje é tudo Transoeste, então, está tudo dentro da mesma garagem, o mesmo controle, então, os ônibus, a gestão é feita igualmente para os 98 ônibus, tudo Transoeste. Tudo pela Transoeste. Sim. O senhor sabe informar se existe algum tipo de compartilhamento desses combustíveis, garagem, com outras empresas? Se outras empresas auxiliam, por exemplo, o senhor precisou ali de um auxílio, ali dentro do consórcio. Existe algum compartilhamento desse tipo de serviço, garagem, limpeza de ônibus? Não, não. Cada empresa tem a sua garagem, cada empresa faz a sua gestão de abastecimento, de limpeza, de manutenção e ser individual de cada empresa. Não compartilha esse tipo de serviço? Não. Eu não, né? A Transoeste, não. A Transoeste, eu faço tudo na minha garagem lá. Em depoimento a essa CPI, a representante da BH Leste, ela disse que a autorização de funcionamento ela é específica do ônibus e por isso as empresas do consórcio podem usar ônibus umas das outras. É comum esse compartilhamento de estrutura entre as empresas do consórcio? Eu acho que ela quis referir a autorização de tráfego. Será que é? A RT? A autorização de tráfego ela é do ônibus. Então ela é individual do ônibus. Isso permite usar em uma outra empresa? Em uma outra linha. Outra linha. Permite. Outra linha, mas empresa não. Empresa não. Mas dentro da mesma empresa? Não. Por exemplo, como que compartilhar a linha pode? Linha pode. A autorização de tráfego é do ônibus, o ônibus é da empresa. Por exemplo, a Transoeste está com dificuldade de operar a linha X. Em uma outra empresa X tem um carro, a outra empresa X pega o carro dela e opera na linha X. porque a linha não é da Transoeste, a linha é do consórcio. Inclusive tem várias linhas compartilhadas por várias empresas. Questão de custo, de logística. O senhor poderia me informar se existe algo que é compartilhado entre as empresas? Existe alguma coisa que se compartilha? Ou não? Não tem? Não, não. Nada? O meu é tudo próprio. Se houver uma multa de um ônibus do senhor operado por outra empresa, quem é que paga e onde que isso é definido? Não, o ônibus só é operado pela empresa. O ônibus é da empresa. Então, se tiver uma multa, a multa vai para a empresa. Eu posso pegar meu ônibus e operar na linha, outra linha, mas a multa vai para a empresa. A multa sempre vai para a empresa? Sempre vai para a empresa. O senhor já fez algum negócio com a empresa do grupo Transimão? Sim. No meu retorno em 2016, eu fiz um negócio com o senhor Nilo na coletiva Zaza Norte. O senhor, então, já fez, já teve um negócio com a empresa Transimão? Eu adquiri os ativos da coletiva Zaza Norte, que era consorciada na época, em 2016. aí ela saiu do sistema e eu opero hoje a Transoeste com a participação deles. Essa empresa estava no início do consórcio? A coletiva Zaza Norte? Isso. No consórcio Campura? Acredito que sim, porque depois que nós fizemos o negócio ela já saiu do sistema, mas eu acredito que sim. O senhor sabe me informar quais negócios foram esses e quais empresas do grupo da Zaza Norte? Foi só com os ativos da Zaza Norte na participação que ela tinha no consórcio. Foi só esse negócio que eu fiz com ele. Eu gostaria também de pedir a constituição do consórcio Pampulha e todas essas alterações. Só quero anotar, a constituição eu vou passar depois do senhor. A constituição do consórcio Pampulha e todas as alterações. O senhor poderia me informar como que se deu o pagamento desse negócio? Isso foi de forma parcelada também. Parcelas mensais. Parcelas mensais? Isso foi em 2016. O senhor sabe se tinha alguma origem dessa dívida? de como que foi? A origem foi a compra dos ativos da participação da Zaza Norte no consórcio Pampulha. Eu paguei por isso parceladamente. Parcelado? Isso. Eu não comprei a razão social. Eu peguei o direito de operar e os ônibus. E naturalmente os ônibus eu fui renovando, renovando, renovando. Hoje eu acredito que deve ter no máximo uns dois ou três em nome deles ainda que inclusive está na relação dos ônibus que vão ser substituídos esse ano. As cotas eram do consórcio Pampulha. Como que ela opera no 10? Como que funciona isso? As cotas eram de uma concessionária e ela operava em outra? A coletiva Asa Norte pertencia ao consórcio Pampulha. As linhas da Asa Norte pertencem ao consórcio Pampulha. E foram distribuídas entre as consorciadas do consórcio Pampulha. E a Transoeste que operava no Barreiro eu troquei as linhas. Eu fiquei com as linhas da Transoeste no Barreiro e a Razão Social e as linhas da Asa Norte foram distribuídas no consórcio. Eu fiquei com o mesmo percentual porém no Barreiro. Então o senhor também opera no consórcio Pampulha? Não. Hoje só no consórcio 10. A Transoeste é só do consórcio 10. As linhas que a Asa Norte operava na época foram distribuídas no consórcio. Como que funciona esse percentual? Como assim? Como que funciona? Tinha não sei o percentual na época X percentual e tinha o direito de explorar na época 49 ônibus. Certo? Aí esses 49 ônibus vagas foram distribuídas entre os integrantes do consórcio Pampulha. E eu operei as mesmas 49 vagas o mesmo percentual na Transoeste no consórcio 10. Mas não era da Pampulha? As linhas sim. E as linhas do consórcio 10 que é da Transoeste eu passei a operar. E essa empresa aqui que pertencia a Transoeste ela tem outras empresas no consórcio então nós só trocamos as linhas. A quantidade de veículos foi a mesma. Eu comprei 49 eu comecei com 49 no Barreiro. Eu estou maior hoje por causa da Paraense que eu juntei. Não sei se ficou claro isso aí que é complexo mas... Na visita técnica realizada por essa CPI lá na garagem do senhor 13 dos veículos utilizados pela Transoeste estavam em manutenção. O senhor poderia nos informar por qual razão? Motor, caixa, diferencial e o carro quebrava e não tinha dinheiro para arrumar e se dava prioridade na folha vou pagar a diesel deixa esse carro para depois e agora nós estamos tendo um pouco mais de condição naturalmente nós estamos arrumando. Hoje nós temos somente oito ainda que já está em processo igual eu te falei não é rápido depende de mão de obra você tem que arrumar os do dia para não quebrar e esse para arrumar e mão de obra faltando então assim está lento mas já está sendo arrumado mas a maioria deles também já está na lista para serem substituídos agora no final do ano. O senhor poderia nos informar também quem está arcando com a manutenção destes veículos? 100% a Transoeste aí também se o senhor puder nos enviar essa documentação por gentileza de comprevação de quem arca com esses com esses custos aí da manutenção das peças da retífica essas coisas o senhor sabe me informar desses 13 veículos aí quantos já voltaram a operar novamente? Hoje nós só temos oito fora de operação então foram cinco cinco? Cinco cinco ônibus esses veículos eles são eu falo geral eles são expensionados regularmente isso se o senhor puder nos falar de quanto em quanto tempo isso acontece nos explicar isso por gentileza sim nós temos um plano de nós temos a manutenção preventiva e a manutenção corretiva que é o caso de hoje daquele carro vai lá para a garagem nós vamos arrumar e nós temos a preventiva o carro passa na garagem três em três semanas eu costumo dividir 15 carros por mecânico porque todo dia o mecânico pega um carro então de três em três semanas o carro está lá na responsabilidade do mecânico e nós temos a corretiva também que é esse caso que aconteceu hoje o cardan caiu lá na rua vai para a garagem arruma e a limpeza é feita todos os dias a noite e assim abastecimento também toda noite abastece todos os carros então eles são de três em três semanas a preventiva 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 o que é preventiva entra de baixo passa a lanterna confere os apetos se tem alguma se está precisando de lubrificar se tem alguma coisa solta se tem uma folga na manga de eixo essa que é a preventiva todos os veículos eles do senhor estão com autorização de tráfego em dia o senhor sabe informar quantos não estão e se esses encontram na garagem os que não estão encontram-se na garagem assim que estiverem se eles estão sem autorização com autorização em dia todos estão todos estão inclusive todos esses aí que passou estão estou terminando senhor Fabiano eu recebi só uma outra pergunta aqui que eu vou ter que voltar um tiquinho naquela questão do consórcio Pampulha e do DESS se o senhor poderia explicar melhor como que como que essas cotas que eram do consórcio Pampulha possibilitaram operar no consórcio DESS como que aconteceu como que sucedeu isso a Asa Norte pertencia ao consórcio Pampulha ela tinha o direito na época de 49 ônibus e eu fiz um negócio com o senhor Nilo entretanto a Asa Norte ela o senhor Nilo ficou com a razão social e um grupo de Belo Horizonte tinha três razões sociais tá uma delas era a Transoeste aí eles falaram comigo Fabiano eu passo a Transoeste pra você que inclusive eles já estavam querendo sair do barreiro devido ao desgaste do barreiro a operação mais severa esses detalhes e eu opero esses 49 ônibus vagas ônibus que você adquiriu e transfiro a participação pras duas empresas desse consórcio e assim eu fiz eu comprei o direito das vagas da coletiva da Asa Norte que perenciam o consórcio Pampulha passei para essas duas empresas que tem operação no consórcio Pampulha e eu fiquei com a razão social da Transoeste que já estava no sistema regularizado e tudo com a operação da Transoeste que já operava no barreiro simplesmente nós trocamos de operação você opera na região do Hermelinda eu opero na região qual grupo que é isso mesmo? é o grupo da Urca grupo Urca grupo Urca 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 tá bem quais foram as duas empresas que assumiram lá no lá na Pampulha no consórcio Pampulha essas linhas foi a empresa Urca e a Rodopass e eu fiquei com o CNPJ da Transoeste e a operação lá do do barreiro e eles centralizaram a operação isso foi bom também que reduziu o custo em vez deles terem três garagens agora tem duas é a mesma coisa Transoeste e Paraense eram duas garagens agora tem uma isso tudo é redução de custo também para o sistema para mim só não ficou muito claro como que o consórcio Pampulha se transformou em consórcio desse isso daí não ficou muito claro não, não ele não transformou como que a Asa Norte pertencia ao consórcio Pampulha sim ok 49 vagas e tem a Urca tem a Rodopass aqui tem a Transoeste lá no consórcio desse que é do mesmo grupo só para a gente entender o raciocínio aí eu fui lá falei eu passo essa operação de 49 ônibus para vocês aqui está dentro dessa garagem está dentro do seu quintal e você me passa operação de 49 ônibus aqui no Barreiro tipo uma troca isso a gente precisou de comunicar não, foi só uma troca interna troca entre entre vocês mesmos entre os empresários entre os consorciados isso você quer fazer uma pergunta por exemplo pode só estou terminando essa Urca e essa Rodopass é essa aviação Carneirinhos então as duas não na verdade é a aviação Carneirinhos que você está falando então quando você fala de Urca e Rodopass não Urca, Rodopass e Carneirinhos é o mesmo grupo é o mesmo grupo é o mesmo grupo perfeito senhor Fabiano no dia da visita técnica na garagem entre os oeste repentinamente encostou na garagem lá o veículo 3469 que rodava na linha 340 estação Barreiro Mangueiras você sabe me dizer se este veículo estava circulando com passageiros e se ele atualmente encontra-se circulando 3469 ele estava recolhendo para a garagem e hoje ele já está circulando com a T vigente esse é um veículo 2012 que está na lista também de substituição mas só respondendo a sua pergunta ele já está rodando com a T vigente já está com a autorização autorização em dia já está rodando porque nós tivemos um ofício conforme o ofício 357 da Sumob em resposta ao requerimento 271 que nós recebemos no dia 14 do 8 constava que este veículo encontrava-se irregular e com impedimento de circulação pode ser na época 14 do 8 agora hoje ele está rodando vigente inclusive está na linha 309 você também consegue nos mandar vai mandar já nessas documentações todas os dutos você pediu os dutos autorizações não foi? é porque até então no dia 14 do 8 de 2023 a resposta que a gente teve é que ele estava sem autorização hoje 31 do 8 ele está com autorização então nesse meio período o senhor conseguiu já regularizar e ele está circulando hoje sim é a última pergunta se eu gostaria de saber do senhor se o senhor ainda se o senhor considera que o senhor tem essa capacidade financeira de continuar operando e gerindo a empresa aviação trans-oeste pode ficar sim mediante os consórcios nós operadores recebermos todo o custo do sistema seja ele tarifa pública seja ele subsídio seja o que for se o custo nosso for x nós temos que receber x recebendo todo o custo nosso com certeza eu tenho o senhor depende então desse subsídio não necessariamente subsídio se você quiser botar tudo nas costas do passageiro vamos pôr tarifa 7, 8 reais nós precisamos estou dando exemplo de número o sistema custa hoje 140 130 milhões por mês 140 não sei exatamente mas é por aí se a gente recebeu 130 140 milhões não importa de onde eu tenho total condições porque eu sei fazer mas eu preciso da receita se vai ser 70 milhões tarifa 70 subsídio estou falando mensal se vai ser 100% subsídio tarifa zero para a gente não importa nós temos que receber todo o custo do sistema sendo assim vocês não vão ter problema com o transporte Obrigada viu presidente Alguém por favor Fabiano a gente fala muito dessa questão dessa desastrosa gestão do ex-prefeito Alexandre Calil quando a gente trata do transporte coletivo pelo que eu vi o seu histórico aqui foi feito e criado dentro de um ônibus dentro de uma empresa e até hoje faz isso nem sei se isso é comum com os outros proprietários também de estarem lá na garagem vendo os ônibus acompanhando e isso é isso é muito legal mas a gente fala muito do Alexandre Calil mas você acredita assim a partir de quando isso começou em 2008 né o contrato o novo contrato e a gestão mas a partir de que ano vocês acreditam que o transporte coletivo de BH começou a operar de maneira desse fitar isso foi antes ou só foi depois da gestão de Alexandre Calil microfone ladeira abaixo ladeira abaixo foi a partir de 2018 mas nós já vinhamos perdendo passageiro por exemplo em 2016 quando eu entrei eram 410 milhões de passageiro ano 2022 nós fechamos com 270 então não foi só 2018 nós já vinhamos perdendo passageiro desde 2016 se pegar o número de passageiro no início do contrato que foi 2008 se não me falha a memória dá 435 milhões de passageiros então de 435 milhões de passageiros para 270 hoje então a partir de 2016 que começou a queda da busca 2018 ônibus com ar-condicionado ônibus com suspensão a ar não tem problema nenhum a gente põe mas tem custo colocamos sem receber aí depois passou 2019 passou 2020 pandemia aí foi pro buraco no meio da pandemia a guerra da rusa com a Ucrânia dizem bateu 6,50 aí foi o fundo do poço então de 2016 pra cá já começou assim o que que significa isso necessidade de receita extra-tarifária que é o subsídio que é o que as outras cidades do país estão fazendo São Paulo Campinas Manaus então eu acredito que agora nós estamos no caminho certo isso foi o primeiro passo igual eu falei esse subsídio resolve? não mas pelo menos você sai do CTI e vai pro quarto agora a partir de agora vindo isso final do ano tem a nova forma paramétrica vai entrar novos veículos e pagando o custo todo do sistema você começa a navegar no mar mais calmo você consegue falar qual que é o valor do custo desse sistema? Ué do custo do sistema hoje num fim que menos de 130 milhões de reais mês mês 130 milhões 130 agora vai aumentar mais mais 200 carros mais primeiro de outubro agora nós temos de sítio coletivo então no final do ano esse número que eu estou te falando hoje pode mudar pode ser 140 150 ou pode ser menos vai que o diesel baixa que o preço do carro baixa que não vai acontecer mas então vai girar nesse torno aí acredito eu não tem bola de cristal mas 140 150 milhões você tem um transporte de qualidade com a flota boa e acabar com isso aí ou diminuir porque um ônibus bate a vida inteira vai bater mês 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 o custo nosso anual isso aí vezes 12 nós temos de sítio temos esse carro novo temos 250 você deve chegar perto de 1 bilhão e 800 milhões ano agora eu te respondi de onde vai vir esse dinheiro pode ser subsídio pode ser tarifário pode ser 100% subsídio estar aí fazendo pode ser meia meia nós temos que sentar compor e ver qual que é a melhor situação para Belo Horizonte para prestar o melhor serviço para o passageiro desde que entregue um serviço de qualidade com certeza acredito que o usuário não vai nem questionar o valor da passagem mas tem que ter um serviço de qualidade não pode aumentar o valor da passagem sendo que o serviço não tem melhor e nós já fizemos isso aqui se você olhar para trás lá Belo Horizonte tinha 4 anos de idade média nós recebíamos visitas de outras capitais aí para entender o nosso sistema como é que a gente faz então mais uma vez aqui vai ter licitação em 2028 será que vão ser os mesmos empresários olha mas se é empresário você está defendendo a classe eu estou defendendo porque esses empresários que estão aqui hoje eles são bons eles sabem operar e se eles não tivessem um pouquinho de estrutura volta a falar o sistema está colapsado então independente se vai ser agente ou se vai ser outro ou se vai ser empresário de fora do Rio de São Paulo naturalmente todos vão ter que ter a receita necessária isso é para qualquer negócio qualquer prestador de serviço da prefeitura ela tem que ter o recebimento dela para cobrir os custos a partir do momento que ela cobrir qualquer um ônibus o que for lá então só para deixar deixar registrado eu lembro que uma das primeiras reuniões que eu participei em 2017 eu e o vereador Henrique nós temos a alegria de sermos dessa da comissão de mobilidade urbana desde já fazer sete anos vou completar sete anos agora uma das primeiras reuniões que eu participei foi a convite do próprio Cetra o Joel ainda era o presidente onde que eu fiquei assustado lá que ele mostrou lá não sei quantos anos que o transporte coletivo vem trabalhando de maneira desfitare e tal eu falei mas o que é isso que é absurdo porque o que nós temos aqui fora a informação é que sempre são pessoas abastardas de muito dinheiro e tal então quando ele trouxe aquele relatório lá ele falou de não sei quantos anos isso foi em 2017 ele já vinha lá trazendo aí essa essa mazela aí que vocês sempre retratam que é a vida de vocês hoje no transporte coletivo lá fora levar isso para a população que é muito difícil da população compreender isso aí agora como você planeja monitorar e avaliar o impacto das mudanças realizadas com o subsídio no serviço de transporte e na satisfação dos passageiros porque essa informação que você trouxe para a gente que tudo que está chegando até agora ainda não vai ser visto lá na ponta então como que vocês planejam isso como que quando que isso pode chegar lá para o passageiro e o Juliano eu, o Henrique Jorge que também tem uma grande atuação na região do Barreiro quando que a gente vai parar de receber tanta mensagem de tanta reclamação o que que você pensa só um minutinho antes de você responder eu só quero prolongar a reunião por mais uma hora não quer dizer que vai ficar mais uma hora tá bom mas as 11 horas e 55 minutos logo essa reunião por mais uma hora a população ela vai sentir na medida que os carros novos forem chegando certo vão chegar 6 depois mais 6 mais 6 até o final do ano entre 30 e 40 carros já estão rodando o Barreiro aí a população vai sentir porque nós temos um mês são 40 dias que nós recebemos o primeiro aporte e outra coisa a gente estava no CTI não é assim você recebe a primeira aporte no outro dia você já sai andando na rua você vai do CTI do CTI você vai pro quarto depois que você ganha alta mas isso é já o começo vai começar carro novo vai começar a aumentar um pouquinho o quadro de horário a população já vai sentir naturalmente final de ano nós temos a fórmula paramétrica tem um de sítio coletivo tem todos esses carros vamos pôr na planilha vamos ver o real o custo do sistema eu não estou falando aqui pra receber um real a mais nem a mais eu não quero como o Juliano citou no início um real eu não quero nem um real nem uma menos eu só quero trabalhar e receber trabalhar e receber é só isso que eu e os empresários precisam dezembro agora vocês estimam receber quantos ônibus até dezembro a Transoeste no mínimo dos 40 40, 45 que eu estou encarroçando que eu estou comprando no mínimo 30 já estarão rodando no mínimo todo dia eu ligo pra Vox é lá em lá em Resende que é a FAT no Rio de Janeiro todo dia eu falo com os caras lá e eles estão dando prioridade que eu externei pra eles a minha situação e está tirando no bom sentido o cara lá do sul não arruma o crédito eles põem meu chassi na frente estão fazendo o possível e o impossível mas respondendo eu acredito com os 30 até o final não tudo em dezembro em outubro já vai ter tudo seria 44 mas 30 você acredita que se não chegar os 44 chega 30 o restante chega em janeiro mas eu acredito que 30 dezembro se Deus que já já vai estar rodando não 30 em dezembro em outubro já começa a pingar 6 ou 12 por aí em outubro eu estou falando 6 já está encarroçando são quantos ônibus que a Transvestre tem? 98 e vai pra 107 com esse aumento de frota tem 98 hoje e vai pular pra 107 mas os velhos continuam rodando com os novos? não veja bem eu vou aumentar a frota em 9 então se eu comprar 45 vão sair 34 você põe 45 e tira 34 porque tem um aumento de 9 ok deixa eu só te falar acabou o Ezra? não não estou te falando deixa eu só entender uma conta aqui você falou que o número de passageiros desde 2016 vem diminuindo na cidade de Belo Horizonte não somente da Transoeste de todos os passageiros geral concordo com você aplicativo moto presta combustível todo mundo só me eu quero entender o seguinte diminuiu o passageiro mas também vocês diminuíram o número de viagens vocês trabalham de acordo com o número de passageiros então essa fala sua não bate não bate diminuiu o número de passageiros vocês diminuíram o número de viagens na cidade de Belo Horizonte também diminuiu sim porque eu tenho os quadros de horário de todos os quadros tá aqui pra CPI tem os quadros de horários e a BH Trans né que sempre foi conivente com o transporte público em Belo Horizonte sempre foi conivente com o transporte público em Belo Horizonte diminuiu o número de passageiros vereador Henrique diminuiu sim mas diminuiu o número de quadro de horários então essa fala aqui não bate eu volto a falar de novo Fabiano com todo respeito a sua pessoa você só tem uma empresa no seu nome é isso? pode falar no microfone e diminuiu o funcionário também diminuiu o funcionário diminuiu diminuiu o trocador né em 2016 2015 a gente tinha trocador retiraram os trocadores da cidade de Belo Horizonte então o custo da planilha tem que diminuir também né então vamos falar aqui eu acho que tem tudo que ser explicado aqui então o seguinte uma pergunta você diz que só tem uma empresa no seu nome confere e sua sócia só minha mãe tá tem quantas empresas o nome dela só a Transoeste só a Transoeste e a Paraense né e a Paraense então tá essa planilha sua que você disse que diminuiu né que realmente diminuiu o passageiro concordo com você agora as linhas o número de viagens o número de horários diminuiu ó tá aqui 1144 A B C A Independência B Petrópolis C Mineirão 1144 na época na época tinha ônibus de 3 em 3 minutos saindo do bairro Independência hoje é de meia e meia hora 40, 40 minutos pra mandar pra estação pra depois pegar o 30 pra sair de 10 em 10 15 em 15 com todos os bairros em volta com todos os bairros em volta que pega o 30 eu tô dando o 30 que sai da estação Diamante então diminuiu então diminuiu diminuiu o número de passageiros e as empresas diminuiu o número de horários então assim essa fala eu não concordo com você muita coisa que você falou eu concordo em relação que não tem dado aumento mas existe também uma fala que não bate sempre a fala é Belo Horizonte tinha tantos milhões de passageiros diminuiu pra tantos diminuiu verador Jorge diminuiu mas diminuiu o número de linhas diminuiu o número de trocadores que o motorista agora faz função dupla até implantar o cartão digital em tudo que tem que implantar mesmo tem que implantar então assim gente o transporte público em Belo Horizonte não é só o caso da Transoeste tem que ser realmente reinventado tem que ser reinventado porque nós vamos estar aqui há 10 anos se eu não tiver ou tiver falando a mesma coisa vereador a queda de passageiro é um dos itens nós perdemos receita de 35% de 2016 pra cá teve redução de 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 cobrador teve mas os custos que aumentaram de 2016 até hoje e que nós não fomos repassados custo de diesel de peça de pneu então nós temos que botar tudo na conta do lápis o que que o sistema roda o que que o sistema custa e receber se for x é x se for 0,7x é x é isso que eu tô falando vamos pôr na ponta da caneta igual vocês estão fazendo agora já começou já já tem já tá o serviço já tá bem avançado vocês fizeram agora é só manter agora e ajustar é isso que eu tô falando passageiro caiu custo aumentou o ônibus que era 350 hoje é 2018 17 hoje era 350 hoje é 700 então o custo aumentou demais também então o que eu falo é o seguinte nós temos que botar tudo na ponta já tá colocado já tá bem adiantado com esse trabalho que vocês fizeram agora é só ajustar ajuste fino e botar pra rodar que vocês vão ver se tiver se as empresas receber o custo vocês tem um transporte de qualidade posso falar então vamos lá então queria ver então assim o que a empresa então tá pensando planejando com relação a essas reclamações que já foram trazidas aqui de sujeira nos ônibus você disse da dificuldade de se contratar pessoas hoje mas tem que resolver tem que resolver se você vai aumentar o salário do pessoal que trabalha lá não sei isso aí já é você como empresário mas nós precisamos levar para a população uma solução para uma situação como essa então o que a empresa pensa em relação a isso com a relação também a esses excessos de críticas de atraso nas linhas como já foi dito aqui mesmo estação diamante por exemplo é todo dia vídeos e mais vídeos a gente recebendo nesses dois pontos específicos porque você além de dono você é gestor você opera o tráfego você faz tudo lá dentro do ar então o que você tem para nos responder o fator primordial para isso é a renovação de frota a hora que os carros chegarem naturalmente vai ficar menos carro na garagem menos carro quebrado isso aí já vai dar uma maior frequência nas linhas questão de mão de obra nós estamos trabalhando fortemente lá para repor o quadro de funcionário hoje o meu quadro de funcionário está deficitário igual eu te falei falta mecânica eletricista lanterneiro pessoal da limpeza e nós já estamos trabalhando já estamos mecânico já estamos contratando até auxiliar para ir treinando para fazer o cara motorista a gente está contratando como manobrista para ir treinando nós temos uma escolinha para fazer o motorista lá dentro então assim o trabalho é dia a dia é contratar mão de obra e carro novo e a frota idade média mais nova vamos falar assim o segredo é esse o restante é o dia a dia e muito trabalho porque empresa de ônibus ela não tem como ser online o negócio é artesanal você tem que estar lá todo dia dia e noite sábado, domingo e feriado você não administra empresa de ônibus por internet por whatsapp por e-mail empresa não existe não, você tem que estar lá todo dia então tem que arrumar gente que queira nós estamos tendo dificuldade que essa garotada mais nova e tudo isso é online online whatsapp instagram essas coisas mas nós estamos na luta ainda tem gente que queira que precisa e queira e queira trabalhar e nós estamos ajudando formando motorista formando mecânico nós estamos investindo para que a gente atraia agora naturalmente o sistema é equilibrado as contas vão ser pagas em dia vai estar tudo em dia você atrai mais ainda o funcionário e tentar buscar os funcionários que nós perdemos para mineração foi muita gente para mineração porque a mineração explodiu mineração estava contratando assim a toque de caixa e nós perdemos bons funcionários inclusive nós estamos tentando repatriá-los e formá-los novos interessados não mais alguém quer falar então vou encerrar quero só agradecer a sua presença aqui as suas respostas deu para a gente entender então agora são 12 horas pois não só fazer só uma parte final aproveitando que todos estão aqui um dos temas que foi tratado bem no início da reunião eu queria só enaltecer que houve uma audiência pública ontem para tratar a questão do suplementar que também reclamou a respeito dessa questão das glosas sobre as medições de viagens só para deixar esse alerta aqui dentro da CPI também porque já é agora mais uma pessoa falando do mesmo problema e a prefeitura precisa de entrar rapidamente para resolver essa situação então só deixando essa parte aqui agradeço a todos também e o presidente Jorge Santos obrigado vereador inclusive a gente já está até fazendo um requerimento sobre isso para que o André Dantra venha tomar conhecimento a respeito do que aconteceu ontem e hoje aqui tá bom obrigado pois não Luiz só também falar aqui o Fabiano que foi feito já um requerimento para a prefeitura informando sobre se ter alteração do termo do aditivo do contrato de concessão porque mudaram essas formas até hoje eles não nos enviaram também mas a gente já solicitou e aí eu estou com todos os pedidos que eu fiz eu vou te passar aí você poder estar nos enviando tá ok muito obrigada nós vamos lhe convidar a próxima aqui porque vereador Henrique vereador Eres e os demais vereadores nós já ouvimos aqui duas empresas não é isso até agora três duas duas empresas o André não pôde estar presencialmente devido a um problema de saúde mas entrei em contato ele já está melhor o que a gente vê que a que teve aqui ela não tinha ainda anuência para funcionar no caso de você está registrada para funcionar legalmente só responda por favor sim tá legal a sua empresa legal beleza então e a gente quer entender a questão do consórcio também a questão da CETRA então já quero deixar aqui já bem claro que nós vamos preparar um requerimento para que a gente possa não aprova o time o vereador Henrique chamar a CETRA chamar o consórcio chamar as duas empresas que estevem aqui presentes o André para que a gente possa esclarecer porque se eu não me engano acho que é o consórcio junto com a CETRA que faz a divisão do subsídio que entra para as empresas de onde? me corrija se eu estiver errado você está correto o consórcio operacional Transfácil que integra os quatro consórcios DES, BH Leste, Pampulha e Pedro Segundo pelo que eu vi você até pode me responder parece que tem alguém que está se beneficiando disso aí porque o que acontece algumas empresas parece que estão recebendo mais do que a outra e muita reclama porque pelo que eu tenho visto hoje em prensa é o caso lá quando a gente teve na garagem lá acho que você não consegue receber se a questão de horário você não recebe tem empresas que a gente tem que ver porque tem mesmo dentro da grande BH existe empresa que está recebendo muito mais embora tem mais veículos rodando mas eu já acho que no caso desde algumas está sendo prejudicado e a gente tem que saber como é que está funcionando isso né é a divisão ela é basicamente por quilometragem e composição da frota agora no meu caso aí eu estou tendo muita glosa devido a esses atrasos devido às obras devido chuva aí é geral mas eu falo no meu caso no barreiro específico porque lá eu não tenho outra saída então eu fico muito parado no trânsito aí está tendo glosa mas a divisão lá na Transfácil ela é por quilometragem e composição da frota ela é bem justa é por isso que a gente tem que chamar porque você vê uma empresa que está legalizada está trabalhando está cheio de problemas no zone do Henrique e a outra que não está legalizada está recebendo dinheiro e continua rodando é complicado isso aí então são agora as 12 horas com 8 minutos não tenho mais nada a declarar encerramos nossos trabalhos obrigado a todos e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma